Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um, aliás, mais? Não, não é mais um. Esse é o episódio do Injiancast. Esse é pra você que quer transformar a sua vida através das vendas. Seja lá você autônomo, empresário, diretor, executivo. Esse é pra você que realmente quer potencializar o seu negócio. Porque venda é a única porta de entrada de dinheiro de qualquer negócio. E negócio nenhum se sustenta sem vender. Quanto mais vende, mais dinheiro, melhor performance. E assim, eu chego a arrepiar de falar porque hoje é diferente mesmo. Hoje nós estamos com um cara que ele vai contar a história dele. E são 58 anos de experiência em venda. 79 anos de vida. E eu sempre quando tenho oportunidade realmente de parar pra ouvir alguém mais velho. E absorver toda essa experiência. Cara, é maravilhoso. Leandro? É isso aí. Hoje a gente vai ter uma oportunidade de conhecer histórias. Histórias que se transformam. Histórias que inspiram. Histórias que fazem uma diferença na vida das pessoas que precisam ouvir. E as histórias, elas sendo contadas de formas interessantes, podem mudar vidas. E é isso que você faz. Ivan ou Marcos? Marcos. Marcos. Marcos Serqueira. Marcos Serqueira. Marcos Serqueira. Marcos Serqueira. Marcos Serqueira é pra você que tá chegando agora e ainda não conhece. O Marcos é um jovem empresário de 79 anos, cujas conquistas abrangem a fundação da Gude Industrial LTDA e da pioneira Grifos, a primeira indústria de cosméticos do Espírito Santo ainda em atuação no mercado. Sua trajetória é marcada por 58 anos de experiência em vendas em todo o Brasil, incluindo representação da Gillette e distribuição por 13 anos. Período marcado por profundo aprendizado para ele e também para a organização, que mudou o processo por meio de sua conduta de trabalho. Você imagina um homem, vendedor, mudar a conduta de trabalho de uma multinacional. A oportunidade que você tá tendo hoje, a partir de agora, de ouvir esse cara, é o cara que mudou a conduta de uma organização como a Gillette, em muitos aspectos. E além disso, ele é um especialista em produtos para cabelo e um ávido estudante. Tava falando aqui em determinados livros de quase 500 páginas que ele leu 5 vezes, tendo treinado mais de 400 vendedores em todo o país. Então seja muitíssimo bem-vindo, Marcos. Tá aqui acompanhado do filho dele, nosso grande amigo André Serqueira. E também acompanhados aqui de Leandro. Vai ser um dia maravilhoso para muita gente, eu tenho certeza. Muito obrigado pelo convite. Eu vou dizer para vocês aqui como a gente inicia, iniciar esse trabalho hoje. Todo mundo, todas as pessoas estão em busca de sucesso. Em qualquer setor. Sempre em busca de sucesso. Mas o sucesso, ele tem quatro situações muito interessantes. O primeiro deles, que você tem que procurar ter, para ter sucesso, saúde. Indispensável isso. Você tem que ter uma condição física boa, se a alimentação boa. Você tem que fazer tudo isso para poder você ter saúde. O segundo item, importantíssimo, fundamental, chama-se conhecimento. E o terceiro, atitude barra sorte. Hoje, vocês estão aqui na barra sorte. Porque chegar aqui hoje, ser convidado para participar, para você adquirir mais conhecimento. Não que eu seja um mestre daquilo ali, mas a experiência que eu adquiri ao longo desses anos, boas, ruins, mas eu acho que foram muito boas porque estão servindo até hoje. Então, esse é importante. Então, eu comecei a minha vida de vendedor com 20 anos. Tem algumas facetas que você tem que aprender. Eu vou dizer um detalhe aqui para vocês, que vocês vão ficar impressionados. Eu já nasci vendedor. Eu acho que a minha característica já era essa. Eu fui criado em Botafogo, no Rio de Janeiro, sou carioca. E aconteceu um fato interessante. Eu já gostava sempre de negociar. Eu tinha 12 anos de idade. Eu peguei umas revistas usadas, botei na calçada e vendia. Você acredita nisso? Morava na Rua Voluntário da Prata, 353. E eu já gostava de ir para a banca de jornal, ajudar o jornaleiro. Muitas vezes eu ficava na banca de jornal trabalhando naquilo ali com 12 anos de idade. Então, eu já tinha essa característica. Aos 14 anos, eu fui trabalhar na companhia Swift do Brasil. Eu entrei como um office boy naquela empresa. Com dois meses, eu era faturista. Com 16 anos, eu era chefe do faturamento. Gerenciava seis mulheres, inclusive casadas, com 16 para 17 anos. Descobri uma falha na companhia Swift que tinha nos seus vencimentos. Elas perdiam há mais de não sei quantos anos, porque eles desconsideravam o mês de 31 dias nos seus vencimentos. E eu conversei com o gerente da empresa e fui falar para eles que aquilo ali estava errado. Na mesma hora, ele mandou corrigir. Na mesma hora. Eu tinha 17 anos nessa época. Aí fui servir ao Exército, servir ao Exército no Leblon e em Copacabana, no Forte Copacabana. Mas naquela ocasião, eu já tinha juntado, com uma indenização que eu já tinha, eu já tinha juntado 200 mil. 200 mil reais. E fui servir ao Exército. Uma coisa característica interessante. Aí quando eu cheguei no Exército, fiz um relacionamento com o oficial que fazia pagamento e comecei a ver as dificuldades que os oficiais e sargentes tinham de remuneração. Eu passei a emprestar dinheiro para eles. Virou a idiota. Virou a idiota. Como era a idiota naquela época? Era o quê? Tinha o nome técnico. Era alguma coisinha assim. Então eu fiz uma conta no Banco Real da Rotafo de Pabra. É a primeira fintech do Brasil. Primeira fintech do Brasil. Então, eu já sabia quando saía o pagamento, eles me davam o cheque, eu já ia descontar antes de eles receberem. Porque eu já sabia qual era o negócio. Mas uma coisa foi acontecendo e a gente foi, eu tive uma situação boa no Exército, entendeu? E aquilo me marcou na minha vida toda. Eu, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, eu tinha a sexta-feira dispensada de servir ao quartel, porque eu era o soldado mais bem arrumado no quartel. Minha farda era toda engomada, sapato engraxado, aqueles negócios todinhos. Então eu queria um prestígio junto da empresa, né? Aí depois eu fui trocar a minha vida, saí de lá no que servia o período lá normal, saí com a convenção honrosa, que eu tenho até hoje lá guardada. E compareci cinco anos carimbando o meu certificado, ficando à disposição do Exército. Cumpri a minha obrigação, estou de cinco anos, quando você sai, você fica a serviço do quartel ainda, que você pode ser reconvocado. E eu cumpri a minha obrigação, está tudo carimbadinho. Aí depois eu fui trabalhar como vendedor, sofri aqueles negócios, para lá e para cá, aquelas coisas todas. Eu tive um trabalho também de vendas na companhia, no frigorífico Wilson do Brasil. Trabalhei em três multinacionais, Swift, Wilson e Gillette. Então eu fui trabalhar nessa companhia, mas eu não era um vendedor, entendeu? Era aquele tipo da coisa assim. Mas eu era uma pessoa persistente. Eu queria objetivo. Aí fui trabalhar, trabalhei no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar, entendeu? Todos os lugares do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca até em Santa Cruz, que é o último bairro do Rio de Janeiro. Andava de trem e tudo ali. E aí trabalhei a pé naquilo ali. Um cidadão se aposentou em Petrópolis e acabou que eu fui para Petrópolis. Aí comecei a trabalhar e batalhando. A vontade que eu tinha era a perseverança. Eu citei um exemplo da criancinha que é o que dá o maior exemplo para nós. Porque a gente, para conseguir alguma coisa na vida, precisa ser perseverante. A gente tem que acreditar e buscar. Que é a criancinha que nos ensina. Que ela só para de cair e andar quando aprende a andar. O objetivo dela é andar. O segundo é correr. Eu via até esse dia uma criança correndo. Olha aí. Então eu... Nessa ocasião, a Fuligúfio fez uma campanha de vendas lá. Em 1966... Não tem ninguém que nasceu nessa idade aqui, né? Ninguém. Você vê que tem uma idade boa. Eu ganhei o primeiro prêmio na venda de uma campanha lá. Com o recurso que eu fiz. Foi 50% de um carro. Eu comprei um Volkswagen 64. Semi novo. Dei 2.500... 2.000 de entrada. E pagava 10 de 250. Eu nunca me esqueço disso. Eu ganhei 2.000 de prêmio nessa ocasião. Peguei 2.000 reais. Olha bem. Mudou tudo. Foi mudando. Até que depois eu saí e fui trabalhar na Gillette. A Gillette, eu considero que foi a maior faculdade que eu tive de vendas. Porque realmente ela ensina. E ensina bons princípios. Ensina muita coisa, entendeu? E a força de vontade faz você crescer. E você começa a aprender. Começa a aprender. Você começa a aprender. E eu sempre me dediquei. Aquilo sempre foi. Nunca faltei ao serviço. Nunca atrasei. Nunca sempre tive aquela... Me posicionava. Mas teve uma ocasião. Que essa daí é muito interessante. Eu estava hospedado no Glória. E eu já fui hospedado no Copacabana Palace também, viu? Já fiquei lá por conta da Gillette. Mas nós estávamos lá no Hotel Glória. Que eu estava levando no Espírito Santo. E fui emprestado para o Rio de Janeiro. Aí a Gillette lançou um produto. E ela convocou. Foi uma convenção nacional. E estavam todos os vendedores do Brasil inteiro. Uma quantidade bastante grande. E estava toda a diretoria da Gillette. Toda a diretoria da Gillette. Inclusive o presidente. E naquele lançamento daquele produto. Daquele monte de gente lá assistindo. Participando da convenção. O gerente da Gillette. Que me admitiu na Gillette. Eu quando entrei na Gillette. Tinha 324 candidatos. E só 7 passaram. E eu fui lá. Entendeu? E... Ele lá pegou e me chamou. Marcos Ivan Serqueira. Vamos fazer aqui um... Uma venda de produto. Me colocou. Já pensou que situação? Aí os meus colegas que estavam atrás de mim. Rapaz, tu está ferrado. Quantos anos você estava? Eu tinha 21 anos. 22. Me pegou de surpresa. Naquilo ali. Aí eu imaginei. Eles falando assim. Que azar o seu. Porque eu ia ficar tendo dialogar com o gerente da companhia. Era a terceira pessoa em hierarquia na companhia. E na frente de uns 300 pessoas mais ou menos. Vendedores, diretores. E aí eu pensei. Mudei. Mas que sorte a minha. Desse pessoal todinho. Eu fui escolhido. Mudou mais de 7. Eu fui escolhido. Aí me sentei. Ele ficou de frente para mim. Eu de frente aqui. E eu fui vender o produto para ele. Do lançamento. Eu suei um pouco, viu? Estava de terno, entendeu? A coisa ali. O sol escorreu um pouquinho pela testa. Aquilo ali. Mas foi uma. E na hora você montou a sua estratégia. Então ali foi. Aí eu vendi o produto para ele. Meio capiga. Não fui com aquela venda assim ainda. Coisa ali. Mas eu me superei. E esse foi o momento da sorte. Então essas coisas acontecem na vida da gente. E dali eu fui fazendo a minha trajetória. A minha trajetória, entendeu? E eu enfrentei uma porção de coisas que. Que a gente consegue. E eu consegui na Gillette. Fazer certas coisas lá que não se faziam. E eu acho que todo vendedor tem que observar o seu cliente, o seu mercado. O que está acontecendo em volta daquilo ali. Você tem que ter percepção para isso. Você tem que ser organizado. Aprender a entender. E se você trabalha para uma empresa. Você tem que ali se dedicar tudo aquilo ali para obter resultado da empresa. E aconteceu um fato interessante. A Gillette, como todas as empresas aqui, hoje não tem tanto assim. Que os checkouts mudaram um pouco. Mas existe um display que se chama Pegbore. Onde ficava pendurada as Gillette, que é o negócio todo. E aquilo era uma coisa que você colocava. Tinha um apoio. E naquela época existiam aquelas máquinas suedas de aço oxidável, pesadas. Que ela ficava apoiada em cima daquilo ali. Para poder o display ficar em pé e as coisas ficarem em aquilo ali. Mas um concorrente, não da Gillette, de outros produtos, que era a Pondes. Não sei se vocês lembram da Cosmec Pondes. Começou a querer me tomar o meu espaço no check-out. Era até amigo do... Nunca me esqueço dele. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu fiquei pensando. Eu tenho que arranjar alguma coisa para mudar isso aqui. Aí eu peguei e cheguei no... Não sei se vocês lembram do supermercado de Santa Marta. São José ainda tem até hoje, né? E eu peguei e falei, Sr. Ron, de Santa Marta, nós vamos mudar um pouco esse check-out aqui. Vamos ter que fixar ele no check-out com o parafuso. Porque aconteceu um acidente no disco da rua Ataúfa de Paiva, no Leblon. Que uma cliente foi pegar um produto lá no check-out. E como tinha apoiado na registradora, houve um contato elétrico e a cliente tomou um choque e quase derrubou. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou fixar no check-out. Eu comprei uma máquina de furar, prendi com os parafusos a chapa e já não tinha mais problema. Podia tirar a máquina daquilo e ficava por ali. E o meu concorrente não podia mais tirar o meu display. Estava travado. Isso foi tão bom. Aí veio uma pessoa lá da Gillette, que eu escrevi para eles. Eu sempre relatava os fatos ocorridos. Aí escrevi para a Gillette o que ocorriu e ele veio aqui. Eles adotaram esse sistema no Brasil inteiro. E ganharam alguns milhões a mais por isso. Adotaram no Brasil inteirinho. Aquilo ali já foi sanado. Então, essa dedicação que a gente tem no nosso trabalho, isso acontece muito, entendeu? Principalmente nessa área de consumo, né? Isso se aplica no carro, aplica no apartamento que vende, aplica em qualquer situação, no serviço que você presta. Então, tudo isso. Seu Marcos, vou te perguntar uma coisa, acho que é muito interessante, que ficou muito registrado. De repente, para quem não conhece, os R$ 2 mil de hoje que ele está falando é uns R$ 30 mil de comissão, se fosse hoje, tá? É metade do carro, 50% do carro. Mais ou menos, de 30 a 50 pau. Segundo, quando vocês observaram, com 21 anos ele teve a oportunidade de estar na Gillette. Lá, com 300 pessoas. Só que, lembra que com 17 para 18 anos ele já emprestava dinheiro para os casos que não tinha administração financeira ganhando uma margem de juros. Então, ele já tinha uma mente diferenciada para antecipar essas coisas. Então, e uma outra coisa que ficou muito marcado, que ele ganhava uma sexta-feira em cada semana, uma assim, outra não, por motivo dele ser organizado. Uma coisa que ficou muito marcada para mim, o dia que a gente conversou, Marcos, foi que você fazia, eu queria que você contasse essa história, que o cara veio lá da gringa, lá dos Estados Unidos, não sei da onde, da Gillette, porque você falava que você fazia a sua agenda nos próximos 30 dias e cada hora você sabia onde ia estar, local que ia estar, e aí o cara não acreditou. Não acreditou. Aí conta essa história, cara. Essa história é muito, muito, muito importante. Olha, um vendedor que não planeja, um vendedor desorganizado, ele queria ter uma vontade. Essa é uma realidade, não tenho nem dúvida. Então, eu sempre gostei de planejar tudo. Tudo planejado, a vida toda foi planejado. Eu viajei, a última viagem que eu vi de carro, de Salvador para cá, eu planejei a viagem, plano A, B e C. Durante a viagem. Para eu proceder, até te falei isso, o plano A, B e C. Então, felizmente, eu vi no plano A, que foi o melhor. Mas se não, teria o B e teria o C. Então, o que acontece é o seguinte, a gente trabalhar aleatoriamente, não tem como você funcionar bem. A memória da gente vai para o lixo na hora ali. Você pode gravar, você tem uma memória boa, mas o planejamento é importante. Eu percebi que não tinha na Gillette um plano de ação para visitar os clientes. Então, eu criei um formuláriozinho, eu escrevi, botei dia 1, 2, 3, até o dia 31. Dia 1, segunda-feira. Dia 2, 3, dia 4. Do lado, onde que eu estaria naquele dia 2? Eu estaria na Pelo Rubim, estaria em Vila Velha, estaria em Campo Grande, estaria... E ali, os lugares todos iriam colocar do lado ali. E eu passei a mandar aquilo para a Gillette aos dias 20 de cada mês para eu fornecer a Gillette o que eu estaria fazendo no próximo mês. Digamos, hoje é 21, teria sido, hoje foi 20, eu já teria mandado para a Gillette para fazer o que eu ia fazer no mês de outubro. Quais os clientes que eu ia fazer. Então, tinha um cliente, o cliente, por exemplo, distribuidor, o distribuidor A, tinha um dia específico, outro, e eu fui criando todo aquele negócio ali, eles sabiam. E aconteceu um fato interessante. Nesse dia, eu fui visitar clientes, digamos assim, que não era o cliente A, era um cliente B, digamos. E eu estava na Vila Rubim, na rua Dorcio Lemes, número 144. Isso aconteceu em 1900 e tanto, e eu lembro até do local, visitando o cliente. Acabei de... Isso era umas nove horas. Quando eu saio do cliente, olhei assim, estava o gerente lá, o supervisor, Cardoso. Falei, seu Cardoso, você está fazendo o que aqui? Você não recebeu o meu telegrama, então eu esqueceu de mandar. Falei assim, não, senhor, o senhor está me vigiando. Aí, nove horas da manhã, eu estava exatamente no dia do itinerário que eu planejei, na terceira visita com três pedidos. Isso fez o quê? Eu criei uma moral dentro de mim, na companhia. Então, eu passei a ser visto de outra forma, porque realmente eu fazia as coisas acontecerem. Nunca deixei de trabalhar um dia, nenhum dia, e eu tinha um emprego bom, entendeu? A situação que a gelética me oferecia era uma situação boa, então, correspondia aquilo ali. Eu nunca deixei de cobrir uma meta. Usava estratégia, você tem que usar, você não pode chegar... Que existe um grande problema nos vendedores, que é a última etapa da venda, na minha opinião. que para mim, a venda tem três tipos de vendas. Venda por amizade, venda por pressão e venda por argumentação. A venda por amizade, pô, mas você é meu amigo, rapaz, você não vai me comprar o meu carro, pô, pô, um amigo dele, você não vai pôr, que é isso? Então, o cara vai naquela onda ali, que é de ali, entendeu? E fica naquela coisa ali, não tem. E a venda por pressão, pô, você tem que me ajudar, rapaz, comprar meu produto aqui, estou precisando pagar dolo, não sei o que, pô, me ajuda aqui, pô, e aquela pressão, pressão, pressão para vender. Existe a venda, é pura argumentação, aquela que é venda de fato. Mas a venda se divide em quatro etapas. introdução. Como é que vai, Ivan? Tudo bem? Sou Marcos da Dilete, ou do fulano, qual que é o meu nome da sua empresa, de Anjoio, e vou lá, me apresento, o senhor vai bem, ou você que é o fulano de tal, para o que eu saber como você vai falar. Apresentação. Você vai ter que apresentar o que você quer vender, o que você está querendo fazer, qual é o produto que você está vendendo, serviço, ou o que você quiser fazer, qual é o seu mercado, o seu produto. E o outro importantíssimo, razões de compra. Como você vai convencer a pessoa a comprar? Porque ali é um negócio, ele só vai comprar porque ele tem uma razão para comprar. E uma coisa, como você vende para produto de consumo, é muito comum, você luta, luta para vender. Depois que ele compra, vai demorar muito. Ele não queria comprar. Mas vai demorar? Que dia que vem? Isso é uma tônica, todo mundo faz isso. Normalmente faz. Então, há razões de compra, porque ele só vai comprar se for um bom negócio para ele. Aí você tem que ter o que? Conhecimento do seu produto, porque o preço, hoje, na pesquisa, que eu li, está em terceiro lugar na decisão de compra. a pesquisa, terceiro preço. Quando o país está em uma euforia daquele negócio todo, que nem foi no milagre brasileiro, de 70, 80, estava em quinto. Então, a decisão de compra até hoje não está em primeiro lugar. Lógico, que varia de pessoas para pessoas, mas a média está em terceiro lugar. Então, ele vai ter que ter ali razões por que você vai comprar. Eu, quando montei a gude aqui no Espírito Santo, eu estava entrando no mercado novo, o mercado de salão de beleza. Eu estava sempre acostumado a vender para atacadistas e comerciantes, entendeu? Então, aí o que acontece? Eu tinha que encontrar uma maneira de, dessas razões de compra, ajudar-se na negociação. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma estratégia, entregar com 24 horas. O salão pede hoje, entrega amanhã. Pede hoje, entrega amanhã. Outro detalhe, mais importante ainda, o salão de beleza, eles estão sempre com um problema financeiro. Aí, eu criei o quê? Um financiamento para eles. O motorista que vai entregar a mercadoria recebe toda semana um valor dividido em 10 semanas do que ele comprou. E a mulher que não queria comprar de jeito nenhum? Depois você coloca e... Aí são outras coisas que acontecem. Mas então, para eu poder entrar, eu ofereci coisas que ninguém ofereceu. 24 horas e passei a financiar a compra do cliente. E é assim até hoje. Nós temos uma ficha de contas corrente que ela vai pagar, anota ali, assina e a gente registra no computador, evidente, né? E registra ali. Então, a gente acompanha. Então, o cliente compra mil reais, ele paga cem reais por semana. É interessante isso porque vai criando o quê? Uma recorrência. Vai criando uma fidelização. atenção. Olha o Marcos, o Bandei que está falando comigo aqui, ele quer olhar, ele quer, ele está anotando tudo aqui. É isso. Ele falou que você não... Calma, Leandro, está emocionado. Leandro está emocionado. Leandro, ele não se aguenta, é ansiedade para ouvir tudo o que o senhor tem para falar. É o seguinte, está direitinho o fone? Acho que está, estou ouvindo bem. Não, mas se quiser, isso, show. o pessoal que está em casa às vezes não está entendendo o que o Marcos está olhando muito para lá. Porque hoje, ocasionalmente, tem uma plateia enorme que eu não podia deixar de trazer meu time de vendas para cá. Eu não ia deixar. Falei, gente, para tudo, que como mesmo o meu amigo Marcos falou, conhecimento é um dos três pontos mais importantes, né? E aí eu falei, não, pare, vem para cá que vocês têm que ouvir o Marcos. Aí, porque às vezes o pessoal está em casa e diz, é porque tem uma plateia. Quem não conhece o EnjoyCast ainda, aqui nós permitimos isso para a galera assistir presencialmente. Mas, eles vão rever esse episódio depois. Eu quero ouvir esse caso do salão e todo aí. E tem mais, né? Leandro falou aqui do tal de um salão rosa. Enfim. É uma das estratégias razão de forma. Eu estava treinando um vendedor lá em Feira de Santana. Janeiro é um mês meio fraco lá em Feira de Santana porque o pessoal vai muito para a praia ali, sabe? então a gente tinha que arranjar visitas ali. Eu cheguei em Feira de Santana e fui trabalhar com o vendedor e aí está fechado. O que está fechado? O ronco está aberto e fomos buscando, buscando e nós visitamos dez clientes e tiramos só dez pedidos, entendeu? Nos dez clientes, entendeu? Mas uma coisa muito interessante, entendeu? O que acontece? O seguinte, o vendedor ele se perde, começa a querer falar com o cliente, ele quer falar com o cliente, aquilo ali está banaladamente. E teve um caso de um cliente lá e isso aconteceu antes desse que eu vou dizer depois. E a cliente começou a... ficou meio perdido na argumentação. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar, vamos começar tudo de novo. Aí peguei e falei assim, olha assim, para o vendedor, falei assim, você tem que fazer da seguinte maneira. Você já pensou um assaltante vai assaltar uma loja, vai assaltar alguém, olha o momento que eu vou pegar o revólver na baixa? Não dá, meu cara. Eu falei na frente do cliente isso, dentro da loja dele, do salão dela. Você pega o seu talão de pedido, pega o seu catálogo, escolhe o produto que você quer ver na frente do cliente. Eu falei um treinamento desse jeito na casa do cliente, na casa do cliente. oferece o que que ela... Aí você, agora você... Aí vendi, anotei, agora você anota, pensa o negócio assim. Cheguei para o cliente, falei assim, minha amiga, você não vai assinar esse pedido não. Não vai não. Não vai assinar esse pedido. Porque cabeleireira não assina pedido, dá autógrafo porque você é artista. e aquela outra que ninguém comprava. Aí o que acontece é o seguinte, nós visitamos outros clientes, aí chegamos, um cliente chamado Noelia, eu lembro desse pessoal todinho, até o nome, entendeu? Aí chegamos, começou, o mesmo vendedor começou a vender, vender e tal. Quem vendia para a dona Noelia? Aí ela não queria comprar de jeito nenhum. Aí eu falei assim, Noelia, minha amiga, nunca vi a mulher na vida, mas virou minha amiga. Minha amiga, o negócio é o seguinte, a nossa empresa, ela tem uma característica especial, que você vai ver o que é aquela. Ela se especializou em fazer produto para vender para o salão cor-de-rosa, que era o dela. Todo cor-de-rosa. E ali comecei a argumentar, ela riu, não tem como, a pessoa então quebra, que ele argumentei, vendi para ela, nunca me esqueço, que eu vendia um kit de guanindina, carbonato de guanindina, que é para cabelo cacheado, ou alisar, ou ativar o cacho. E vendi para ela, a culpa até hoje, até virou minha amiga mesmo. Minha amiga até hoje, entendeu? Então criou um relacionamento ali, daquele jeito, entendeu? Então você encontra uma porção de casos assim, que você tem que criar argumento, você tem que criar combustível para você usar a cada momento, porque a venda é uma coisa, é outra, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra, entendeu? Então você encontra muitas dificuldades para você vender e você tem que ter argumento para convencer de uma forma certa, honesta, digna, entendeu? Eu, por exemplo, eu aprendi na Agilete que uma empresa se sobrepõe a outra pelo seu nível de qualidade. e a mesma coisa acontece com a sua equipe. Uma equipe bem qualificada, ela gera riqueza para todos, para você, para o dono da empresa, para quem não é, para os colegas, entendeu? Você, porque você é um percentual que representa naquela empresa. As empresas que eu trabalhei, eu fiz isso, eu sempre fui nesse tipo de coisa, eu gostava mesmo e gosto até eu, eu vou fazer 80 anos antes, mas eu sou um garoto. É isso aí. Eu tenho pique para visitar, eu trabalhei agora há pouco tempo em Camaçaria, a coisa mais difícil é eu visitar cliente e não terá pedido. Muito difícil. Você virou presidente lá da Agilete ou o que aconteceu? Você saiu? Não, olha, você quer ver uma coisa? Eu digo o seguinte, eu refleti há uns tempos atrás aqui, eu tinha tudo para seguir uma carreira na Agilete. A Agilete, a sede dela é em Boston, a principal, né? E eu, lá que eu estava na Agilete, eu disse, poxa, eu vou tirar uma sfera e vou conhecer a fábrica da Agilete nos Estados Unidos. Mas eu sempre tive essa ideia de montar o meu próprio negócio, de criar o meu próprio negócio, né? Então, acabou, mas eu teria condições plenas de galgar cargos na Agilete bastante grandes. Não vou dizer presidente, não sei se seria ou não, podia até ser, mas o cargo de alto nível teve a condição de conseguir. Porque eu era um vendedor que cobria as metas com folga. Colegas meus que falavam assim, rapaz, você está vendendo muito, o que vai acontecer? Vamos aumentar a sua meta. Eu falei, se eu puder vender a meta, se eu não puder, eu não vou fazer esforço para vender. Você tinha desconto lá da Agilete que teve uma vez que você compartilhou que a estratégia que você usava para vender, que serve para vocês, vendedores, que é muito fora. Isso aconteceu. Aconteceu, você baixou as metas de um jeito incrível. Então você cria uma série de coisas, porque vai depender muito de cada um, entendeu? Eu sempre com aquele meu jeitinho, meio coisa, sempre eu estava sempre, você já viu falar no Come Quieto? Entendeu? Mais ou menos assim, entendeu? Fando o Pneirinho. Então, houve uma ocasião que a Agilete fez uma campanha de desodorante, de desodorante avanço, quem lançou no Espírito Santo foi eu, viu? Eu fui a que lançou. e então ela criou uma campanha, eu me lembro que ela me deu 600 caixas para vender de desodorante. Caixa com 6 unidades, 6 dúzias cada caixa. E eu peguei aquela, mandaram para mim e deram um, botaram à minha disposição 10% de desconto para incrementar a venda, né? Aí eu parei para pensar naquilo ali e fiquei olhando o que podia acontecer com aquilo ali. Aí eu fui no primeiro cliente que eu fui visitar, um distribuidor, um forte, Antônio Basílio de Sousa era na rua Getúlio Vargas no quinto andar do prédio dos estivadores. Cheguei lá para ele e falei assim, ô Basílio, rapaz, você não imagina, aquele pessoal da Agilete é tudo meio bluado, não é possível. Era um desconto até bom, você vai gostar do desconto, mas rapaz, tem que comprar mil caixas, a minha meta era 600, vem comprar mil caixas. É o primeiro cliente. E só você que pode fazer isso, Basílio. Eu briguei lá, falei com o gerente, eles aceitaram que você possa comprar 500 e mais 500 mais dentro do mês, porque ele ganhava um pouco mais de prazo para pagar, né? mas quem vai comprar mais? Só tem você, mil caixas. Aí cheguei no seu arefe da Casa Ilau, antiga Casa Ilau, falei que seu arefe é a mesma historinha, 500 caixas. Aí peguei o Luiz Carlos Sandenberg de Cachoeira, Tapemirim, 500 caixas. Peguei a loja da Cobal, que tinha 22 lojas no Espírito Santo, mil caixas com a Dona Ilka Piscinato, nunca me esqueço dela. Aí fui lá nos irmãos Carton de Colatina, mil caixas. Aí cheguei em outros clientes 100 caixas, outros 50, aí fui, vendei quase 6 mil caixas. E o desconto de 10% era para uma caixa. Uma caixa, não tinha nada disso aí. Então aí, essas estratégias você faz, inclusive o gerente quando bateu aquela quantidade imensa de caixas vendidas, onde que eu arranjei isso? Aí como você vai fazer? Você vende no supermercado, você não pode botar mercadoria no depósito, entendeu? Pelo que ele me falou aqui, eu já calculei, só nessas que ele contou, e eu tenho certeza que foi mais, deu 360 mil frascos de desodorante. Isso aí. O Espírito Santo ficou cheirosinho. mas você quer ver uma coisa? Aí você tem que fazer o quê? Você não pode chegar e vender, porque você não pode, você não tem, você não pode ter essa filosofia de transferir o seu depósito para outro depósito. O supermercado precisa vender. porque qual é o objetivo de vocês aqui e de todos nós? Consumidor final. Não adianta você fabricar um carro e você não vai para o consumidor final, que é o que vai dirigir o carro. Não adianta vender para concessionária, tem que vender. O que eu fiz? Eu começava a criar pontos extras de supermercado para poder ativar o negócio. Então, eu ia fazer isso. Eu mesmo ia fazer. Fazer mais. Então, aí tinha que fazer. Como eu criei um prestígio na Gillette, eu fiquei um cara prestigiado, os distribuidores tinham vendedores que vendiam os produtos. E eu criava um formulário chamado cheque premium. E eu, a Gillette me autorizava. Eu fazia, muitas vezes eu fiz sem autorização dela e ela cumpriu. eu ia comprar uma televisão, botava de prêmio, mandava nota fiscal para a Gillette e eles pagavam. Vai ser todos os netos. Entendeu? Então, você vê que você conquista essas coisas com o seu desempenho. O seu desempenho é o que cria isso aí. Eu acho interessante que você falava também, sempre falou, que vendedor bom não bate meta no final do mês. Ah, não. Está correndo atrás e fez um desesperado? Não pode, entendeu? Isso não adianta. A gente já vai ter que fazer, desenvolver o trabalho até chegar ao final. Eu fiquei 24 dias aqui, 28 dias aqui para completar agora e estou chateado porque uma coisa que era para resolver há 15 dias atrás está sendo resolvido hoje e amanhã. No final dele, já fiquei chateado com isso. Eu fiz tudo preparadinho, mas dependendo do terceiro também. Então, eu acho que a gente tem que se precaver com isso. Não tem como você levar uma vida. e o vendedor, rapaz, ser vendedor é uma profissão maravilhosa, rapaz. O vendedor, ele transporta a riqueza porque o vendedor é que leva a riqueza porque é ele que tira daqui e passa para ali. O mundo precisa de vendedor. não tem como a internet ela é muito importante como uma peça auxiliar. Eu não considero a internet todo mundo tem que ter internet, não tem, não existe, mas que não tem. Então, mas eu na realidade a venda presencial ela tem outra conotação. isso aqui que nós estamos fazendo aqui o caminho para atingir a massa é via internet, não tem como para atingir a massa. Mas a oportunidade que vocês estão tendo aqui presencial o resultado é muito maior. É muito maior. Você falando nisso vocês pegaram um código. Vamos lá, só para a galera entender. Estou representante de uma marca na Gillette no mercado tem um fila da mãe brigando e ele fala vou te fuder. E pega, tira a sua sessão de lá que é o maior ponto de venda. Aí você olha para ele e vê que você quer esganar ele perder. O que você fala? Não, eu vou fazer melhor. E aí ele vai, arranja uma estratégia que aconteceu o lanço do choque ele pegou esse problema que aconteceu fez a estratégia contou para a pessoa a pessoa pode fazer. Ele pegou a máquina ele mesmo não pediu para o autor foi lá e travou. Nessa estratégia como a concorrência não podia mais tirar o stand de lá porque para tirar teria que desparafusar para desparafusar teria que contar uma história e para contar uma história o cara não teria disposição. Aí o cara faz isso e aí faz no Brasil todo porque deu certo em um deu em outro. Vocês estão entendendo, velho? Aí a Gillette e o legal é que a desculpa foi a mesma para o Brasil inteiro, né? Você não quer seu cliente tomando choque. Aí vira processo porque a Gillette tinha entrada vira processo só que aí virou é simples a ideia, né? Mas como é simples o simples se não feito não vale nada. E poderia ficar naquele momento como uma vítima vitimização Ah, eu não bati a meta por conta disso e daquilo. Exatamente. Ação total. Mas na conversa e eu estou doido para só ouvir mas eu preciso compartilhar é que ele não é um vendedor. Isso está na essência mas se você perguntar o tanto de conhecimento o tanto de treinamento o tanto de especialização que ele fez para se tornar melhor ainda não sei ele vai falar uma quantidade de livro mas acho que a grande para mim melhor de todo ele sempre soltou tudo. porque ele aprendia no treinamento ensinava ensinava e aí o que que acontecia ficava melhor. Compartilha um pouco porque isso eu acho que é a maior essência que a gente pode pode presenciar aqui hoje que é um presente sabe? De uma experiência. É, só assim eu acho que ele aprendeu muito com certeza mas ele falou por duas vezes aqui uma coisa que eu não vi se ensinar muito. Lembra que eu estou lançando o Máquina de Resultados e tem três gatilhos novos um desses gatilhos ele já falou duas vezes aqui ele falou e não tem ninguém falando para se vender dessa forma e nós vamos falar sobre isso no final do episódio que gatilho é esse o nome dele e como usar essa é a intuição é um pouco do dom de que ele tem mas que agora também com o Enjoycast você pode pegar o dom natural desse cara e acoplar a sua visão de vida sua atitude porque está aqui observar e ser organizado é importante e de novo depois num outro ponto que foi o caso do estante visão e de novo atitude então ao mesmo tempo que ele teve uma visão de algo que não foi uma mentira foi uma verdade que aconteceu pegar e usar aquilo ali fazer dos limões uma limonada e ao ponto de ir lá comprar e furar e cara quem dera se fosse todo mundo assim mas a gente tem oportunidade também ver ouvir e praticar ter atitude também antecipação né porque olha só o que ele falou nunca faltou segundo lá na polícia vamos lá estou voltando sempre atrás porque os pontos sempre tem que interligar foi o soldado mais organizado limpo organizado com o processo porque você sabe que pra você estar no exército tem que ser impecável impecável no cabelo na barba na vestimenta na cama dobrar todo e ele pegou isso essa organização mental que ele tem que é um dom de uma habilidade e colocou isso nas vendas potencializou isso sempre buscando conhecimento e evolução e como é que ele fazia isso praticando o que ele aprendeu não era isso? isso veja bem uma coisa interessante como eu eu realmente a minha roupa eu mandei recortar no alfaiate pra ficar no certinho que eles dão uma roupa grandona entendeu? todos ajeitados pode visualizar pra cá também o que pra turma aqui então aí eu tive que fazer cortei tudo direitinho entendeu? olha o detalhe interessante você quando entra pro exército você recebe dois parres de sapato e dois coturnos durante meu período que eu servi no exército o ano que eu servi todo eu usei um par de sapato e um par de coturno devolvia eles novinho porque eu cuidava do sapato e cuidava do coturno então eu não cheguei a usar o segundo só usei o primeiro e tinha gente que já não tinha nem o segundo tudo escolhambado é uma coisa até interessante o meu colega que foi meu colega do exército foi o Jaizinho que jogou na seleção a gente se viu junto com ele eu e ele e agora eu tive um lucro porque desde o momento que eu você emprestava dinheiro pra Jaizinho? o Jaizinho era soldado rapaz era soldado o o o você vê que eu tive um lucro eu tive uma remuneração pelo fato de eu andar arrumado direitinho aquele negócio todo ali eles olhavam a vista assim toda a minha roupa era engomada na minha casa tinha uma uma mulher passadeira que ela fazia tudo arrumadinho calça qual o qual o salário que eu recebia naquilo ali? a folga então eu ganhava duas folgas por mês numa sexta-feira ficava sexta-feira e domingo em casa e nessas condições eu fui premiado porque eu fazia isso mas eu fazia com prazer então quando você faz esse sistema de prazer olha você quer ver uma coisa quando eu trabalhava na Swift eu decidi fazer a primeira comunhão lá lá eu fiz a primeira comunhão com 15 anos a secretária dona Ana secretária do Sul Ferreira gerentão da Swift ela era uma uma carola lá e ela acabou fazendo isso aqui mas essa postura que eu tinha de andar sempre bem arrumado na companhia Swift tinha 198 funcionários afinal do Rio de Janeiro eu acabou eu tenho fotos inclusive eu aos 15 anos era eu que dava os presentes aos aniversários diretor que tinha lá e fazia um discursozinho com 15 anos eu tenho fotos disso aí se eu vi uma foto daquela ali eu com 15 anos de terno aquele negócio ali que tava de terno a gente usava mais essas coisas assim né então isso aí por quê? porque eu conquistei aquilo ali porque eu entrei como um office boy eu fiquei dois meses como um office boy só e os outros três que tinham lá ficaram lá foi ficando mas a situação era outra eu eu aprendi na Swift eu tinha quando eu passei a ser o responsável pelo faturamento sobrava tempo eu ia em cada sessão perguntar o que que ele tava precisando de ajuda e o que que eu tinha pra fazer então acabou que eu adquiri um conhecimento contábil bastante grande porque foram quatro anos e meio que eu fiquei eu fiquei quatro anos cinco meses e vinte e seis dias na Swift exatamente entendeu? a memória tá boa e não faltei um único dia um único dia nenhum ainda tinha uma coisa eu era remador aos dezessete anos eu participava de competição de remo eu levantava às cinco horas da manhã remava aquele gelado não importa se é frio se não é ia pra companhia Swift trabalhar pegava às oito horas que era eu dava tempo de eu chegar lá saia às cinco horas ia pra casa tomava banho almoçava e fui terminar o último ano do ensino que hoje é ensino é científico naquela época né e terminar então fazia isso direto ainda remava então eu acho que isso tudo você encontra existe um ditado que você quer procurar alguma coisa com alguém precisar de alguma coisa procura o ocupado o desocupado não tem tempo entendeu? então é tem um negócio interessante que você sempre falou pra gente né eu e meu irmão né a gente assim eu acho que tudo isso requer muita disciplina acho que a palavra se chama disciplina e tem um negócio pelo menos eu sigo que é você não pode levantar com cara de derrotado boa entendeu? isso é muito interessante como é que você começou o seu dia por exemplo eu tenho a disciplina de acordar pode ser fera que seja no mesmo horário só tombo em frio e eu tenho que me olhar no espelho cara de vencedor você não pode acordar e ficar derrotado isso é sábado é domingo é o que seja isso é muito interessante porque ali você está forjando o seu dia né e tudo que está sendo falado aqui é tudo disciplina não adianta quem não tem disciplina não tem sucesso boa ele estava falando uma coisa que imagina hoje em dia quando você tem algum tipo de sucesso fica muitas pessoas se rodeando e hoje se fala em mentorias em consultorias qual a sua habilidade eu acho que ficava pessoas rodeando o que esse cara faz essa pessoa faz para ter tanto resultado e o que você fazia para essas pessoas que te pediam ajuda olha eu eu acredito que pedia olha eu sempre ajudei muita gente todas as praticamente todas as fábricas de cosméticos que tem no Espírito Santo eu fiz alguma coisa montei várias fábricas de cosméticos aqui para concorrente que ia vender para concorrente mas você cobrava? não nada sempre foi graciosamente eu fui conselheiro de saúde no Estado do Espírito Santo por dois anos gratuitamente o Casa Grande que me nomeou entendeu trabalhei dois anos gratuitamente lá fiz um trabalho até danado lá viu participei de eventos em Brasília por um negócio lá fiz o Bolsonaro inclusive relatou eu inclusive fui fazer expensão uma vez na penitenciária de Viena para poder liberar uma verba de 17 milhões e 430 para a saúde saúde prisional então eu sabia a moça de coisa disso aí mas uma coisa que ficou marcante na minha trajetória nessa área de treinamento de vendedor praticamente todos os vendedores que passaram por mim eles eram aceitos em outras empresas sem grandes problemas já era uma recomendação só trabalhou comigo ali já estava então porque eu sempre fui muito rigoroso nisso aí eu acho que eu vou fazer até uma pergunta a todos aqui é por que a gente não resistir tanto a aprender tem gente que resiste tanto a aprender você está treinando está fazendo mas não quer fazer eu demiti agora no vendedor há pouco tempo agora lá porque eu cansei eu sinto nunca e gozado que ele tem carisma o pessoal gostava dele mas a postura dele era toda irregular então não dava você tem que ficar tomando conta dele o tempo todo então não dava você trabalhar com uma pessoa assim entendeu então tem eu tenho um funcionário lá em Salvador que trabalha comigo há 24 anos eu vou até transferir ele aqui para a matriz de novo tem outro que trabalha há 13 que está lá comigo lá então esse pessoal tem um trabalhava comigo e já era admitido em outro lugar sem grandes problemas entendeu quando saía então teve um caso lá que ele entrou como vendedor passou a treinar a supervisor e teve um dos meus fornecedores que eu também já eu já fui distribuidor por incrível que pare depois eu parei com isso aqui fui distribuidor de brocas de abrasivos bom distribuidor grande mesmo entendeu e fui distribuidor da caula cascola aquelas coisas da Alba e um 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 gerente lá dessa empresa aliciou um vendedor meu para sair entendeu para sair da empresa porque eles os meus vendedores eram muito aliciados por outras empresas devido ao a performance que eles adquiriam com o tempo né e eu peguei e falei ô Vanildo você vai para lá você vai ganhar a máscara aqui tudo bem só que as multinacionais nem todas mas a maioria faz isso quando muda a administração eles mudam uma série de coisas então ele ficou lá uns dois três anos bem aí depois ficou pior eu admiti ele de novo admiti ele de novo e hoje acabou de ligar hoje de manhã cedo era sete e meia da manhã uma ex-vendedora lá de Salvador pediu se ela não podia voltar para trabalhar comigo hoje hoje de manhã cedo eu vou botar ela porque ela não foi ruim não e então o o o e aquela história do vendedor que você estava treinando e na hora que saiu do carro e aquela pessoa você já tinha saído do carro o outro ainda estava saindo não não isso aí foi não isso eu fui treinar lá no lugar chamado Boca do Rio lá no Espírito Santo lá em Salvador na rua eu quando falo as ruas assim eu já gravo tudo entendeu eu vou assim meus filhos entendeu e assim tudo ali só que ele estava no carro dele eu do lado saí do carro e já estava dentro do salão e o cara não tinha saído do carro ainda mas desculpa aí as pessoas que são meio obesas entendeu essa dificuldade entendeu muitas das vezes a pessoa tenta se locomover aí eu vi que ele era era meio digamos assim um small ocean entendeu eu peguei tirei o carro mandei ele embora no mesmo dia entendeu aí não dá para continuar com a pessoa assim então o dinamismo é um negócio interessante entendeu que você tem que fazer e e aí foi criando esse rapaz aí e depois foi trabalhar na empresa comigo e olha eu montei a Acla também foi uma empresa que cresceu viu cresceu e por bobagem do 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 acabou fechando a empresa saia fechado a empresa então o que eu mais resumo para vocês todos aqui é o seguinte não resista adquirir conhecimento as oportunidades que tiverem de aprender não deixam escapar eu fiz um curso fui convidado pela laboratória Lepi uma multinacional gigante eles tinham uma divisão de cosméticos que eu era o distribuidor aqui no Espírito Santo e eles me convidaram e outros distribuidores também e outras pessoas para fazer um curso lá em Serra Negra num hotel lá numa montanha onde ficava hospedada a seleção brasileira na época o curso era um curso fraco pequenininho, pouco tempo, entendeu? eu cheguei no domingo e voltei no sábado seguinte era pouco, era assim de nove da manhã às oito da noite todo dia, direto na sexta-feira foi de nove às dez da noite inclusive até na quinta-feira a gente estava um pouco exausto eles convidaram o Ari Toledo para dar um show para a gente lá para relaxar mas eu nunca me esqueço de uma tarefa quem presidiu esse curso foi o presidente da Colgate um americano que falava que eu fui paracadista não paraquedista, entendeu? o vocabulário dele era assim, aquele sotaque mas ele botou uma tarefa lá que eu nunca vou me esquecer para que a gente fizesse um plano de propaganda com dez cruzeiros que na época era cruzeiro então me espantou não, se for para fazer um plano com um milhão a gente vai contar que está uma empresa grandona tem que ser uma coisa com esse capital aí com esse valor que você tem aí para você botar a sua cabeça para funcionar e foram cinco dias que a carga horária foi pesada acho que deu nos cinco dias aí uma faixa mais de 50 horas de curso esse curso me proporcionou a eu criar uma palestra de 32 módulos que eu tenho até hoje está comigo lá guardado, entendeu? que tem muita coisa que eu posso até adaptar para o dia de hoje onde inclusive tem módulos que falam até do orçamento do que o vendedor tem que ter, entendeu? um negócio interessante aquilo ali é só adaptar os módulos de hoje que já funciona bem e eu fiz várias palestras fiz um hotel ali no hotel Aruan fiz lá na Poçada dos Pinhos e fiz aqueles negócios então o que acontece é o seguinte quando você tem entusiasmo pelo que você faz com certeza vai ficar melhor não tem nem dúvida como se dedica eu já fiz muitas fórmulas de produtos sábado e domingo ficava lá fazendo sábado e domingo errava fazia, errava quando a gente lançou a primeira carbonate igual a lindina eu joguei fora 1500 quilos de produto que não deu certo e no cosmético você não pode jogar pelo ralo você tem que colocar em bombonas e descartar nada a marca porque você não pode lá fazer nada disso entendeu então quando você você vai acabar aprendendo fazer coisas e faz certo então hoje a gente tem a melhor carbonate no mercado reparador de pontas e o processo para vocês aqui um de cada você vai ficar encantado você pode usar o reparador 3, 4 vezes por dia boa que não tem não tem não deixa gordura deixa nada você faz o que tem que fazer dar brilho no cabelo proteção do fio e unir as pontas já está quase vendendo o produto para as meninas quem está a venda aqui online presencial já quer comprar deixa eu perguntar para você uma coisa que é muito importante e eu fico só na fiada do detalhe a venda é uma consequência cada um usa uma estratégia e você tem muita estratégia mas uma das coisas que está me marcando até agora vou perguntar para a Wander como é que é o nome do cara que limpa o salão de beleza que você faz a barba qual é o nome da rua Avenida Abrauna boa qual o número cara não faço ideia sabe o que eu fico encantado que a gente fica reclamando que a nossa memória é horrível dificuldade a gente esquece o nome você tem uma facilidade não qual é a técnica que você usa para falar os nomes e nunca mais esquecer quem lê muito tem boa memória então você é um ótimo leitor leio bastante mas tem uma técnica não você tem que você tem que gravar você tem que gravar você tem que ler e quantas coisas você subiu ele me deu um livro chamado os 32 provérbios de Salomão foi um sujeito que escreveu sobre os 32 provérbios Salomão viveu 900 anos antes de Cristo tem 3 mil anos isso então esses provérbios naturalmente que ele foi em hebraico aquilo ali e foi traduzindo traduzindo e ele pegou aqueles 32 e enxertou dentro de um livro e onde tem muitas coisas que são importantes ali tem muitas coisas que eu li eu já li esse livro umas 3 vezes e eu pego e boto o lápis ali escrevo aquilo ali e na primeira página eu falo assim página 60 página 80 porque ali tem alguma coisa que é importante para eu chegar e já puxar na página ali para poder ler aquilo ali entendeu eu acho que eu tenho também pensei nisso até quando ele falou sobre o orçamento quando ele estava como conselheiro na área da saúde do estado foi 17 milhões 430 foi então quer dizer a especificidade não é só da rua de números e tudo isso eu acho que assim pelo pouco que eu tenho visto o Marcos ele é muito presente né porque muito se fala sobre isso também hoje as doenças que tem como depressão e ansiedade elas só existem por causa do passado e do futuro né porque você não tem como ter ansiedade pelo que você vive no presente e você não tem também como estar depressivo por algo que não seja do passado e hoje como eu faço as coisas e são muitas às vezes eu preciso agir sem viver o presente porque são muitas coisas ao mesmo tempo eu percebo que nessa trajetória de vida do senhor eu vi muito foco muito foco enquanto você estava na Gillette você estava na Gillette você tinha uma agenda da Gillette você só olhava pra Gillette você só falava de Gillette você só ia pro cliente pra vender seu produto então você era muito presente e fazia as coisas com total atenção aquilo que estava sendo feito você não precisava olhar pro lado é um pouco diferente do que acontece comigo por exemplo eu realmente não consigo lembrar de coisas talvez que eu fiz ontem porque eu estou seria isso um dos pontos que ajuda a você ter essa memorização tão hard tão forte das coisas te mergulhar quando eu estive na violência sanitária eu fiquei dois anos mas um ano eu fiquei como o coordenador financeiro nunca mexia com dinheiro eu tinha que fazer relatar tudo pra ir pra assembleia pra votar então eu aprendi que eu também sou maçã eu vou fazer dia 2 agora faço 41 anos que sou maçã ativo muito ativo então eu me dediquei muito àquilo ali então eu preparava tudo porque existe muita divergência num plenário porque ali existe jogo de interesse naquilo ali mas eu já levava tudo prontinho pra que o plenário não tivesse trabalho porque quem vai votar é preguiçoso você tem que chegar e já levava tudo mastigado entendeu então você tem que entender isso aqui então isso acontece até na maçonaria eu fui venerado três vezes entendeu construiu eu bati o recorde de construção eu iniciei o prédio na minha gestão e saí não tem no Brasil nenhum dado que mostra que um venerado que é o presidente lá tivesse iniciado uma construção de um templo maçônico e terminasse em um ano e dez meses e eu terminei não tem no Brasil nenhuma nenhuma essa foi então esse desafio acontece mas nesse caso da viagem sanitária aconteceu um fato interessante que isso é muito importante que marca o que ele está falando aí ao término quando chegou ao término do meu período ali eu fiz um relatório de todas as minhas atividades que eu fiz um relatório aquilo ali e eu ia falar aquilo ali para o secretário numa plateia o que eu fiz eu escrevi detalhadamente treinei em casa li e reli aquilo ali talvez umas 30 vezes para mim porque é gravado você tem que gravar tudo gravado aquele negócio então para poder eu explicar na leitura sem errar as vírgulas sem errar os pontos para que quem estava ouvindo entendesse perfeitamente bem o secretário que era do Ricardo de Oliveira falou rapaz nunca eu vi um caso desse em lugar nenhum que alguém apresentasse um trabalho desse voluntariamente eu fiz aquilo porque quis fazer não era obrigado a fazer então porque eu fazia com o que ele falou com foco eu quando fui inspecionar a presidenciária lá de Viana eu fui no foco eu fui em tudo qualquer lugar que tinha lá eu só não fui no pavilhão dos altas periculosidades porque ali quer um que esse cara que mata eu não fui lá mas fui ver todos os outros lá eu tenho na minha memória quanto que pesava a refeição de cada um 120 gramas de carne e 720 a marmita com arroz macarrão aquele negócio tudo ali quatro refeições por dia que eles recebem eu fui verificar uma por uma porque eu tinha que dar um parecer e eu não queria fazer aquilo ali deixa eu parar na perna nas coxas e fazer o negócio direito então eu acho que tudo você tem que fazer tem que fazer com dedicação você se você ler você quer ver uma coisa um negócio interessante que eu vejo eu vou à missa ali da igreja Santa Rita coisas que me incomodam eu já vi tanta gente lá durante a missa com o celular teve uma vez que eu fiquei tão com coisa que quase que fui falar com o cara porque não tem foco não tem foco o cara vai à missa para ver celular eu já desligo já na hora o meu já nem quero saber daquilo para você prestar atenção naquilo ali então a gente vocês não vão muitas coisas vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui que aconteceram porque eu não estou contando uma história eu estou contando uma história com agarro que foi fato verdadeiro que aconteceram entendeu de vida mesmo e aconteceram muitas e muitas outras coisas eu posso ficar aqui uma semana vou falar para vocês aqui de coisas que surgiram ao longo da minha porque quem conheceu do Rio de Janeiro até Manaus é uma coisa assim que acontecem muitas e muitas coisas durante esse período que você consegue ter resultado ou não eu por exemplo agora sim tem que ser destemido eu vou colocar agora distribuidores na região e eu quero colocar distribuidores então eu vou botar até no Instagram alguma coisa que a Gudes Bahia está recrutando distribuidores micro distribuidores mas eu vi que se eu colocar na rádio lá de Petrolina e eles dão aquela nota que a Gudes vai ter um efeito muito bom mas eu fui pesquisar a emissora que tem mais audiência entendeu então já vou caminhando então a gente vai montando uma estratégia para poder você atingir os seus objetivos entendeu então essa é uma realidade não tem nem como fazer isso aí em tudo na vida você tem que ser o melhor eu vou fazer uma pergunta para vocês um mecânico de carro bom ele fica desempregado o médico bom nas suas atividades fica sem cliente então tudo que você faz bem feito o seu lugar é sagrado ninguém vai tirar o seu lugar a gente está procurando e aqui todos nós somos assim também então quando a gente faz mais bem feito a gente até procurado tem um pintor que ele pintou o meu apartamento já pintou a nossa fábrica umas 3, 4 vezes você tem que agendar com ele boa e você como gosta de fazer tudo bem feito quantos filhos você produziu? 3 e ele repete o mesmo padrão você cobra também eu acho o seguinte eu vou dizer uma coisa eu tenho um filho de 20 anos que foi um acidente de percurso entendeu e tem os dois aqui uma coisa muito interessante quando chegava na época estudaram no salesiano o primário no mínimo universidade e depois o restante no salesiano aí eu estou com dor de barriga dor de barriga? uma colherzinha de maisena um limão espremido água bebe não tem mais dor de barriga pode ir embora para a escola não vai ter problema entendeu isso eu aprendi viajando aprendi viajando nunca faltaram a escola agora eu nunca faltei a um evento deles nunca karatê natação surfar direto eu nunca deixei de acompanhar nunca em todos os sentidos eu lutava com a competição de karatê ali na UFSS a minha bunda ficou quadrada sentada naquela coisa de cimento ali que ia se for aquele negócio ali e o cara então eu acompanho todos todos os eventos que eles foram todos agora esse aqui teve uma situação num determinado período lascou ele tirou ele tirou uma notinha vermelha eu peguei e falei se tirar mais alguma sem surfar no verão na época era a melhor opção a melhor coisa do mundo tá doido então e aqui não tinha prancha eu comprava prancha lá no Rio naquela que eles estavam o Gafrit eu trazia de lá pra cá que não tinha aqui então foi desse jeito teve uma ocasião que eles ficaram é indisciplinado eu peguei duas semanas sem surfar a mãe dele chegou pra falar Marcos você podia deixar liberar ficou a primeira na segunda você podia liberar porque os colegas deles estão indo pra sua se você falar mais uma vez são quatro semanas autoridade autoridade então não teve jeito é quando a gente morava em Bento Ferreira aquela mãe mora lá ainda eu falei pode andar na quadra por aí com aquele negócio no Rio chama tiradeira que chama estilingue né aí olhei na janela eu falei pra andar na quadra quando eu ouvi eles estavam lá do outro lado eu peguei de si fui lá peguei o negócio quebrou volta pra cá joguei no lixo então foi agora você lembra da Smok Island que tinha ali naquela boate ali na na fumaça eu levava eles todo domingo pra coisa ela ia buscar e buscava não só nós mas os amigos nunca nunca os meus filhos foram trazidos por vizinho por amigos sempre eu fui buscar em qualquer circunstância totalmente não teve jeito questão de perigo de risco não tinha nada chegava numa festa que ia sair uma hora da manhã ligava puf saia de casa ia lá buscar e consequentemente e nem a mãe foi buscar nunca e o André se tornou quem por essa por esse por essa disciplina por essa aplicabilidade exatamente vou até deixar ele falar porque acho que então acho que isso aí somou bastante na vida dele entendeu os dois são disciplinados entendeu o Alexandre é um um aluno brilhante tá até lá no Beto Carreiro agora com o filho então é um cara rigoroso entendeu é comandante geral do corpo de bombeiro e tem uma vida boa o André também tá aí e o outro é na faculdade boa é isso é muito importante tá com 20 anos então tá na faculdade essa questão é muito legal porque é a base né você vai formando ali os princípios e é uma coisa meio que natural não é nenhum esforço a gente procurar ser o melhor né dentro de uma competição onde o nosso maior competidor é com a gente mesmo não é uma competição com outras pessoas né então isso é muito importante com os demais é uma colaboração a gente tem que construir junto mas conosco é isso é você ir forjando ali o seu esforço graças a Deus na época que a gente teve eu fui de oportunidade de ser atleta de Karate também oito anos foi da seleção capixaba da seleção brasileira hoje a gente faz atividade física hoje correndo não estou tão bom igual você não tá lendo mas assim estudando eu gosto muito de estudar eu leio dois três livros todo mês entendeu então hoje a gente tem uma carreira de executivo no grupo H Branca que é o maior grupo empresarial do estado do Espírito Santo dos maiores do Brasil graças a Deus né então meu irmão também chegou ao posto principal do comando geral né do bombeiro gosto de estudar sou engenheiro mecânico fiz meu mestrado em administração fiz cinco pós-graduações né meu irmão ele ele é formado em administração direito pela UFIS meu irmão também fez mestrado e é doutor tem diversas pós-graduações foi o único que foi fazer um curso no Japão representar o Brasil né então é não que pelo amor de Deus é assim com toda humildade mas é um esforço que a gente né procura fazer por nós mesmos né pra gente né com muita fé né com muita também a gente vive é na fé eu acredito que a vida viver na fé que a persistência é o positivo eu acho que essa visão também de fazer do limão sempre uma limonada isso é muito importante o olhar um olhar muda tudo boa e isso é muito importante e você na vocês como filho é assim eu sempre escutei algumas coisas do meu pai que é sempre repetido todo ano o ano todo até o resto da minha vida é sempre o que você sempre escutou do seu pai que sempre marcou ali uma palavra de impacto ou então uma frase que te marcava que te ajudou porque você vê que o sucesso é replicável você vê que os filhos muitas vezes é o a pressão que a gente gera aqui a gente não vai ter o respeito vai ter o respeito dos filhos ali mas não vai ter aquela admiração porque a criança o adolescente ele não consegue metrificar mas depois de uma certa idade a gratidão ela vai transceder tudo porque você só é o que foi ou o que está sendo por ele ser dessa forma e hoje você segura um alguém o pessoal já te olha já quer gravar já quer não entende nada aí cresce as crianças totalmente revoltadinhas e querendo bater no pai dá uns piti muito louco que eu estou vendo cada piti doido então o que você ouviu ou sempre escuta eu acho que assim graças a Deus a gente teve oportunidade meu pai minha mãe de muita presença isso é muito importante eu acho que daqui da parte do meu pai é o esforço acho que é essa da dedicação da persistência então isso é muito de você você corretar e se conquistar você é o único responsável pelo seu esforço de não espere as coisas caírem do céu construa isso é muito importante da minha mãe a presença também o amor ali junto então é um conjunto que vai formando a pessoa e aí você vai estando preparado para os desafios isso é muito importante no início da minha carreira quando estava na Guia Branca eu tive que fazer carreira no sul da Bahia em Itabuna era onde que eu estava começando era onde que eu tinha oportunidade a pessoa não queria no início da carreira para lá feita a minha rua tinha meia dúzia de passarinho quer esse passarinho preto maior urubu era a minha carreira fui comandar 90 pessoas um deles no interior da Bahia trabalhava sabe o que? com revólver do lado trabalhava com revólver eu com 25 anos 24 estava liderando 90 pessoas que era na época coordenador de manutenção de um cara que trabalhava armado entendeu? então você vai ali se virar virando mas a gente isso vai lá de trás por exemplo é igual essa história legal do papai porque quando eu surfava eu comecei a surfar muito jovem só que eu pensava o seguinte pô como é que eu vou juntar dinheiro todo mundo quer ir surfar na época tinha muita dificuldade para ir para a regência pegar onda e não tinha questão de ir cá eu falei vou fazer excursão aí montei excursão e aí eu já juntava dinheiro e aí é outra coisa eu falei todo mundo também precisa de roupa de surf montei uma empresa Netuno Netuno Surf Air junto com um amigo meu Fabrício que hoje está no grupo Boaz então você vai criando essas oportunidades você está ali você faz uma coisa mas você já está gerando valor para outra aproveitando o tempo isso é interessante mas é um negócio que vai fluindo a gente está todo dia aprendendo pelo amor de Deus a gente está aqui parece que a gente é não existe perfeito a gente está sempre com muita humildade humildade é fundamental na vida porque quando você tem humildade você tem escutativa isso é muito perder humildade você perde oportunidade então eu acho que é essa que é a máxima realmente de construir a vida com alegria boa eu estava você estava compartilhando não sei se pode compartilhar mas que também me impactou muito aquele dia você tinha passado por um procedimento se não quiser falar não precisa mas eu amei como você vive esse procedimento que é um procedimento que para uns estaria loucamente caído e você pegou essa oportunidade de novo se você não quiser compartilhar não tem problema eu posso falar entendeu eu sempre me cuidei aos 42 anos eu comecei a cuidar da minha saúde via médico o cardiologista que cuida de mim ele tinha eu tinha 42 anos e ele tinha 39 e eu fui agora segunda-feira para fazer o check-up fiz 29 exames de sangue e um de urina todos perfeitos não tem nada de coisa normal e eu falei assim o Jorge ele tem 76 anos eu estou mais novo que você está mesmo a mão dele está aquela mão toda vermelhada a minha não está entendeu mas eu tenho intimidade com ele mas aconteceu um caso em janeiro entendeu e eu fui fazer eu procuro fazer exames periódicos entendeu sempre para ver tudo como é que está e fui fazer uma colonoscopia essa última vez que eu fiz agora apresentou um câncer no intestino mas como eu sou uma pessoa que venho fazendo continuamente os meus exames aqueles negócios todos detectou um médico até posso apiscar aqui pode ele disse assim ele fez assim para mim depois que viu está vendo isso aqui você tem umzinho dessa maninha aqui está sobre isso está vendo é pequeno aí o médico o coronel falou você não precisa ser preocupado não você pode deixar para o final do ano para fazer isso aí que tudo está bem pequenininho aí eu falei assim William eu vou fazer agora tomei uma atitude por que eu vou esperar para o final fazer uma vez aí fui tramitar porque eu tenho um plano de saúde da Unimed inclusive um plano que eu tenho é do Rio de Janeiro e ele é muito antigo eu tenho um plano assim super especial entendeu pago 313 713 reais para um plano que abrange o Brasil inteirinho sem limite sem coisa nenhuma entendeu não passa mal então então aí é enquanto esperava essa aprovação lá que não é na hora imediato foi quando eu fui para a fábrica e fui desenvolver uma linha de produtos que é algas e que está dando certo inclusive entendeu está vendendo muito bem fui lá para o laboratório comecei a misturar fazer para lá e para cá fui para a fabricação aí chegou a hora de fazer aí fiz a cirurgia naquele hospital de Vila Velho estive lá com o médico aquele negócio todo fez tudo aí fez a a cirurgia agora o UTI eu sofri um bocado entendeu e aí eu padeci ali tive até umas alucinações ali e tal né mas aí depois eu vim para casa e comecei com pontos ainda comecei a caminhar na praia com pontos ainda caminhar 10 minutos sentar depois mais 10 minutos aí depois quando foi tirar o ponto tudo cicatrizado não tinha uma isso não tinha nada entendeu nada 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 tudo perfeito aí comecei a fazer ginástica de novo aí comecei a andar 20 minutos 30 minutos fui andando aí eu tinha que fazer quimioterapia aí eu fui fazer quimioterapia em Salvador fui muito bem atendido uma clínica de alto padrão entendeu e fui fazendo aí eu fiz o primeiro ciclo tudo normal aí o segundo já começou a dar problema eu comecei a me sentir a minha visão sumiu eu fiquei quase cego achei que estava ficando cego e aconteceu uma opção de coisas comigo né mas você sabe que quem tem fé quem acredita em Deus faz alguma coisa então aquela situação que aconteceu no meu olho eu fui num hospital lá de olhos lá grande que tem lá e fui examinar e depois fui eu vou consultar outro outro oncologista não estava nem na Unimed tinha que pagar a consulta e aí comecei com ele uma hora e meia e ele é um oncologista mas é psicólogo clínico geral e eu ele falou assim rapaz você está curado rapaz porque essa primeira que eu fui fazer ia fazer quatro ciclos fez dois e já estava bom aí não tinha mais nada eu fiquei curado totalmente aí já estou bom totalmente corro na praia faço tudo aquilo ali e aconteceu nada então eu acho que isso aí é uma coisa que eu encaro isso como uma graça de Deus poxa nada foi bom o negócio que resolveu está aí estou bom não tem nada de nada que possa me incomodar nada não agora o André falou um negócio aqui entendeu e eu todo dia eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus nas coisas que acontecem a gente pensa que não acontece o Deus se comunica com você sem você perceber acontece isso entendeu e acontece muito eu todo dia agradeço a Deus por Deus ter escolhido Dona Dulce e José Maria Cerqueira quem são meus pais porque agradeço a elas eles pelo carinho que tiveram conosco pela dedicação pela educação que nos deram e a formação do nosso caráter o meu pai eu tinha tanta ligação eu cansei de remar com o meu pai lá no Quinta do Boa Vista quando era criança 10 anos naquele laguinho lá com aquela canoa tosca então o meu pai me chamava de meu roso ela é português por que meu roso porque rosa é mulher e eu sou homem então me chamava de roso a gente teve um convívio dormi muitas vezes abraçado com meu pai eu lembro dessa situação era um português e a minha descendência toda é portuguesa a parte da minha mãe também todos são portugueses tem cidadania tem cidadania portuguesa ele também tem então eu acho que isso é uma coisa muito boa eram pessoas humildes na época porque isso aí o meu pai nasceu em 1897 você imagina quando ele nasceu e então era uma situação totalmente diferente eu nasci em 1944 em 1950 teve televisão até então só tinha rádio entendeu então de qualquer maneira recebemos muito amor eu e meus irmãos recebemos muito amor dos pais então isso foi uma coisa muito boa nunca tiveram manchado o seu nome nada disso aí e a minha mãe que infelizmente morreu de câncer aos 65 anos mas o meu pai morreu 79 anos e com a idade que eu estou mas nunca tinha no hospital o dia que foi morreu entendeu não ficou mais então essa aí é uma vida assim mas olha eu recomendaria aqui entendeu acho que já está uma hora que não sei se para mim tanto faz o horário não tem problema eu estou sendo alimentado pela situação boa entendeu então o então o que acontece é o seguinte eu recomendaria a vocês o seguinte olha eu vou repetir isso para vocês não resista em ler pegar um livro para você ler olha aquilo ali se você conseguir 5% de uma leitura para a sua vida cotidiana é já um resultado muito bom entendeu muito bom mesmo esse livro dos 32 provérbios de Salomão tem muitas coisas ali que para você ser dirigente você ter tudo você ter tem uma opção de coisa para você separar o joio do trigo você olhar muita coisa você lê aquilo ali grava de repente surge uma coisa que você encaixa aquilo ali você sabe como que eu fui admitido na Gillette eu tinha um amigo que ele vendia lâmpadas Oxram ele era supervisor ele estava em Macaé e eu estava lá em Macaé com ele lá na rua Rui Barbosa eu lembro dos nomes tá vendo e aí ele está conversando comigo se você fosse admitido aqui como é que você argumentaria para você entrar rapaz ele foi me dando umas dicas ali e eu fui observando no dia no dia que eu fui ser entrevistado na Gillette na rua Presidente Vagas no Rio de Janeiro o 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 ele me perguntou para me fazer aquilo ali exatamente aquilo que o cara tinha me falado rapaz há uns dias antes a importância da escuta ativa então aí o que acontece eu peguei e argumentei já passei na primeira etapa na segunda etapa que eu já fui eu fui selecionado tinha um monte de gente né fui selecionado para a segunda etapa aí ele mandou vender uma caneta futura a Gillette tinha a caneta a Piper May tinha a da Gillette então aquela caneta futura a caneta de ponta porosa que escrevia de cabeça para baixo aquele negócio todo eu fui vender aquilo ali um negócio difícil ali rapaz mas eu foi suei um pouco aí esse é o Tolobato que me convidou no Hotel Glória para eu ter aquilo ali começou a perguntar vamos embora está aprovado entendeu deixei deixei mesmo falou assim ele estava num Fusca Vinho e me levou a fábrica da Gillette na Avenida Suburbana número 561 onde onde eu fui sabe para o RH entendeu daquilo ali para poder eu ser admitido aí depois fazer aqueles exames lá que todo eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro trabalhei em Niterói trabalhei em Campo Grande também em Santa Cruz que era no Rio de Janeiro né aí depois me transferiram para Vitória e aqui só tinha trambiqueiro os vendedores da Gillette ficavam devendo o vendedor da Gillette rapaz ficava devendo gasolina rapaz hotel que esse negócio todo aí me chamavam de papel higiênico lá na lá no Rio de Janeiro por que foi limpado então você vê aí eu fui foi limpando foi limpando e fez a minha minha coisa aí eu pedi pedi o gerente para me mandar embora para me receber um pouquinho mais aí ele falou eu não vou te mandar embora não de Gillette nenhum então tá bom para essa demissão eu pedi a demissão caraca que foi quando foi carreira solo eu queria recuperar uma coisa só como foi importante a sua mentalidade o mindset de olhar por um aspecto positivo tudo e não se deixar bater eu ontem conversei com uma pessoa no whatsapp que ela falou bem assim é Vander eu não vou entrar na comunidade agora porque na verdade eu tô eu tô morrendo eu não tô me aguentando eu já vou eu fui psiquiatra eu fui psicólogo e nada resolve a minha situação eu tô depressiva e não vai fazer bem para ninguém e tal e eu já não consigo mais sair de casa e tudo aquilo que ela foi colocando muito pesado eu falei bem assim poxa eu entendo mas eu queria conversar com você me dar uma oportunidade então que eu tenho certeza que pode ser muito bom para nós dois porque eu fico naquela ânsia de tentar ajudar porque o que que ela mostrou para mim ela está se afundando cada vez mais que ela dá energia para aquilo para esse momento que ela vive para essa forma como ela está pensando e quando você foi diagnosticado com câncer você foi para a fábrica e produziu uma nova fórmula que se tornou um produto que está indo muito bem porque você colocou pouca energia no câncer e as coisas elas eu costumo dizer que são 10% do que acontece 90% de como a gente reage a elas se você tivesse reagido de uma forma não vou não vou para a empresa não agora eu vou procurar outra coisa porque agora eu estou com esse possível esse câncer que pode ser um problema ele pode crescer e se não der certo a quimioterapia não você seguiu sua vida então você estava com a mentalidade preparada para isso que eu imagino que não foi uma coisa aliás pela idade que o senhor tem e todo o que viveu foi o que te ajudou a chegar onde chegou essa mentalidade esse entusiasmo essa força no pensar de uma forma positiva para quem está acompanhando aí em casa o nosso dever sempre é isso para que você está dando energia para pensamentos para palavras de que forma você está sabe navegando nisso nas coisas que te acontecem e um ponto muito importante também que falta muito das pessoas fazerem a honra e você honrou-se a Deus quando algumas vezes falou de Deus e também dos seus pais que você já foi um agraciado que antigamente não era assim a educação dos pais não era uma coisa tão bem difundida você ouvia-se muito e falar de pais que não estavam nem aí para cuidar dos filhos e tocavam a coisa de qualquer maneira saber que o senhor com 79 anos naquela época teve muito amor é uma coisa até pouco comum não é verdade? Leandro mesmo tem uma história que não foi assim com ele minha mãe não foi assim com ela foi uma vida um pouco mais difícil e você honrar é sinônimo de que você que está em casa assistindo aí cara sucesso ele a honra precede sucesso você pode ter certeza as pessoas que te ajudam que estiveram com você as que te deram oportunidade Deus pai e mãe filhos também então é um ponto que não é matemático mas eu queria trazer porque é muito importante para quem está ouvindo a gente saber disso da mentalidade e da honra eu gostaria de dizer para vocês aqui uma experiência muito interessante que eu aprendi até com os japoneses as pessoas tem uma característica de olhar nas pessoas as partes negativas que a pessoa assim que ela sabe eu aprendi que a gente tem que olhar nas pessoas mais as partes positivas coisas e fatos e menos as negativas isso faz muito bem a gente e eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui agora o que que dá mais trabalho pensar negativo ou positivo eu acho que não dá o mesmo trabalho não dá nada demais é o mesmo trabalho por que eu vou pensar negativo se eu posso pensar positivo negativo eu vou pensar negativo por que não tem que pensar positivo mesmo que der errado aí você corre atrás de novo vai de novo e vai até você conseguir então você persistir nisso aí entendeu então não dá a mãe dele costumava dizer assim Marco mas você está sempre pensando coisa boa tem que ter um mundo que está tão difícil está tão negócio eu falava para ela assim mas dá o mesmo trabalho por que eu vou pensar ruim é lógico você tem que se precaver você não vai andar no meio de um lugar bravo aí de alto bandido pensando que você foge andar fora disso aqui mas não adianta pensar negativo não adianta entendeu essa situação por exemplo que aconteceu do câncer eu agradeci a Deus porque ia ser muito pior você é grato eu acho que com a postura que ele tem também com certeza ele não andava com pessoas que faziam coisa errada ele tinha a postura dele ali na integridade não queria se associar com pessoas a ambiência dele faz uma diferença porque eu pensar positivo e negativo ele dá o mesmo trabalho mas é como se fosse um vírus se eu tenho uma ambiência onde as pessoas estão negativas e eu sou positivo se eu não tiver uma habilidade mental pra entender que aquilo ali é um grupo de energia que está passando pra mim aquilo pega pega igual catapora se você não tiver então um jogador muito bom num time bota ele num time que não que não é bom a tendência é que ele caia a produção ou ele performance de uma forma diferente então essa mentalidade positiva eu sempre tive é uma das coisas até pra quando ressignificar lá as tretas com meus pais lá que não tinha nada a ver comigo eles só só mandavam o amor do jeito que eles aprenderam a mandar e eu entendi isso perfeitamente aquilo ali foi uma benção na minha vida então hoje eu estava fazendo a mentoria pra seis pessoas sentados no meu apartamento olhando pro mar assim e aí eu comecei a chorar emocionalmente falando eu falei cara o que eu estou fazendo aqui estou vivendo o meu sonho ajudando as pessoas só que eu não estava chorando porque eu estava ajudando as pessoas eu estava chorando porque o poder da palavra porque ontem eu estava fazendo uma mentoria e aí uma pessoa meio ironicamente falou é eu falei sempre falo essas coisas pra ele ele nunca faz aí eu olhei pra ela e falei bem assim a palavra certa no momento certo pode mudar uma vida a palavra certa no contexto errado não vale nada excelente ela pode falar várias vezes a mesma coisa mas se ela não falar com a emoção certa na sensibilidade certa entendendo a dor daquela pessoa porque aquela pessoa não é o que ela é porque ela quer ela teve que estar em um ambiente ou numa situação ali em volta dela que ela se tornou aquilo pelas leis da semeadura você planta você colhe então tem toda uma atmosfera ali que você tem que ter uma sensibilidade e o que a maioria das pessoas hoje em dia não tem é essa sensibilidade então quando você o senhor ajuda as outras pessoas imagina você tem uma empresa e as outras pessoas vendo o seu sucesso vão lá pedir uma ajuda pra fazer uma formulação de uma fórmula e você ajuda de todo bom coração mesmo que aquela pessoa seja uma interesseira não interessante tá tudo bem você já você transborda tanto que você a pessoa vai sair e a plantação dela vai ser a colheita mas você continua continua preenchendo continua preenchendo então acho que a lei de você preceder é sempre você ajudar a pessoa com todo o coração sabe o que você está fazendo aqui hoje a gente teve várias aulas de vendas aqui o Wanda é um super hiper vendedor teve o Junius Mazari que é um hiper super vendedor cada um usa uma técnica diferente mas sabe eu conversei com aquele dia eu falei cara Wanda você tem que trazer o André o pai dele pelo amor de Deus é uma coisa que eu preciso por quê? porque é é tanto conhecimento bacana de vivência que eu falei cara como que pode é é é a gente conseguir sabe colocar na prática sabe um pouquinho das coisas pô vocês estão aqui uma plateia maravilhosa é cara o que que ele falou basicamente cara padrão dedicação empenho mas o maior e o melhor de todo entusiasmo pela vida de momento nenhum ele falou que ia dar errado de momento nenhum mas o que que ele fez cuida do corpo cuida da mente cuida da alma olha só os valores os valores para vender resultado a gente faz Wanda aqui a máquina que é uma das pessoas que eu mais me surpreendo todo dia pelas técnicas pela entrega e cuida dessas três porque se você não cuidar dessas três nada vale então muito obrigado por eu tô tendo essa oportunidade princípios fundamentais aqui de novo é é é Marçom 40 anos tem os princípios ali dentro que a irmandade a a a a ressofrocidade então tem um monte de coisa que a gente aprende mais aqui pô obrigado muito grato tinha um compromisso lá com a galera da 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 águia branca negócio de pneu lá que eu vou ver e aí eu falei não eu tenho que ir de qualquer jeito porque eu parei pra fazer e você foi grato grato vou te dizer uma coisa aqui interessante a gente vive muito de atitudes atitude na vida da gente traz um resultado qualquer que seja e atitudes impulsivas ela sempre traz um resultado que a gente pode se arrepender entendeu mas eu tive uma atitude aos 14 anos muito interessante entendeu na minha época de 14 anos todos os rapazes fumavam todos fumavam e alguns colegas meus falaram assim tem que fumar rapaz você não é homem rapaz homem tem que fumar era assim mesmo era naquela época era desse jeito até hoje até hoje você faz parte da ambiência aí você tem que fumar eu com 14 anos eu decidi que não ia fumar o Márcio Chegar Hollywood que não tinha filtro custava 10 cruzeiros é a cara do Getúlio que tinha lá na nota de 10 uma nota de verdeada entendeu 10 cruzeiros eu falei assim gente eu já estava trabalhando eu vou gastar 10 reais por dia eu não vou fumar nunca na vida eu não fumei até hoje eu tinha 14 anos fez a conta caraca pensa esse homem verdade isso foi um fato assim que eu me orgulho de ter tido essa atitude rapaz me orgulho mesmo com quantos anos eu tinha 14 anos rapaz eu com 15 quando eu estava juntando dinheiro eu estava morando na casa dos meus pais eu falei por que eu vou comer coxinha e beber refrigerante bebo água coxinha faz mal para a saúde para juntar dinheiro viu que bacana exatamente o que ele está falando aqui é a mentalidade fez um cálculo o meu irmão não fez isso fumou 50 anos teve um derrame deu sorte que não teve grande problema bebeu do 16 ao 28 virou alcoólico eu também nunca bebi entendeu então está aí hoje com a perna doendo lá com os negócios todos é mais novo do que eu todo mundo que é mais velho resultado aqui no dia que você aprende de tudo inclusive não fumar nem beber seu Marcos você ouviu aquele filme já espera de um milagre eu não sei se eu vi você lembra um negão ele grandão e ele fazia milagres ele tirava as doenças das pessoas eu vi curava esse filme ele é muito legal acontece que acontece de sumir duas crianças meninas e aí eles vão procurar essas meninas e encontram esse cara ele tem lá pra cima de dois metros de altura um ator desses grandões e ele está com as duas meninas no colo e chorando as duas ensanguentadas e aí eles entendem que é ele que fez aquilo ele não se defende vai pra prisão só que ele é muito afável ele era muito carinhoso e tinha um dos guardas que ele sofria muito uma infecção urinária e num determinado momento eles aproximam o guarda dele assim seguros os caras até acham que ele vai fazer mal pro guarda e ele põe a mão no no órgão ali do do guarda e tira aquela dor que ele estava sentindo tira aquele aquela doença que estava nele só que o que que acontece quando ele faz aquilo ele fica extremamente desgastado cansado ele vai deita e o cara não entende nada vai lá consegue urinar normal no banheiro ficou impressionado com aquilo daqui a pouco ele o o ator o negão ele levanta e cospe todo aquele mal que estava que era a doença que estava no no guarda cara o que que eu quero dizer com isso e chega um ponto até dele curar uma a esposa desse guarda que estava com câncer só que o que que acontece nesse sentido o que que eu estou contando isso essa moça que me procurou ontem falou que não era o momento dela que ela está vivendo eu corro um risco quando eu vou funcionar quando eu vou falar com ela porque é como se ela tivesse com essa doença e eu vou tentar salvar ela dessa doença porque eu gosto de fazer isso tentar dar um prisma diferente uma visão e e ajudar na forma de analisar essa a mentalidade dela e eu corro um risco porque meio que o ambiente ele contamina né então se você você não for muito forte no ambiente que você tiver pra mudar ele ele te muda é mas eu sempre quando chego num ambiente ruim eu não deixo de estar porque uma das minhas uma das missões que eu tenho de vida é melhorar a sociedade e as pessoas eu sempre sou mais forte com o ambiente e aí eu tenho esse esse dom essa premissa de conseguir mudar as pessoas e não ser mudado por elas e um e uma coisa que que também foi me deu muito foi muito forte pra mim aqui com você foi quando você falou de atitude o tempo todo e você principalmente falou do entusiasmo que ele tem nós fizemos um podcast recente com o padre Luke e ele deixou uma frase que foi clássica e eu me acompanho agora nós fazemos grandes coisas quando estamos fascinados por elas e eu acho que o vendedor que tá fazendo por fazer e que não busca se fascinar por aquilo e ele ser o primeiro a comprar aquilo que ele tá vendendo sabe ele gostar tanto e saber tanto que aquilo é um benefício que ele usa que ele convence qualquer um porque ele tá fascinado ele tá entusiasmado porque aquilo ele não tem dúvida que é um problema da etapa do fechamento é o cara ir até um ponto e não conseguir tá determinado a falar vamos vamos agora é a hora de assinar vamos fechar eu quero que o senhor fale sobre isso é o fecho é o fecho mesmo mas é justamente porque as vezes o vendedor ele não tá acreditando o suficiente ou ele não acredita no mercado ou não acredita na empresa ou não acredita no produto ou não acredita nele eu falo que são o poder das quatro crenças se você quer vender e você não tá acreditando o suficiente não tem atitude não tem entusiasmo não tem nada disso e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso acho que é interessante porque foi dito aquelas quatro etapas as quatro etapas que é introdução apresentação as razões de compra e tem muito vendedor que tá fechando não tá fechando eu tô com um monte de coisa eu tô com um monte não tem um monte de cliente que já tá fechado já tá fechado já tá fechado né e a guarda não fica alta não pode baixar a guarda né então tem que ir até o fecho isso é importante ó você vê que é tão foda a conversa que ela ficou tão marcada na minha vida vai ficar pro resto da vida quem tava conversando não sei se você vai lembrar disso mas ele tava falando cara eu vou argumentando até ouvindo as objeções mas o cara falou tô dentro acabou tudo eu não falo mais nada vou lá cartão dinheiro na hora encerra todo tipo de argumentação porque já aconteceu olha já aconteceu casos eu tava trabalhando com o vendedor e tiramos o pedido aí começou a conversar olha para de conversar vamos embora já vendemos tiramos o dinheiro dela agora vamos embora acabou não serve uma conversa na hora já falei isso então acontece o seguinte o nosso objetivo é chegar até tirar o pedido eu digo muitas das vezes para o motorista vai depressa sem correr como que você vai depressa sem correr não conversando prestando atenção nos sinais para sair você vai maximizando o seu tempo que você chega é a história da tartaruga e do coelho não perder o tempo a tartaruga e o coelho foi cochilar passou entendeu então isso aí é muito é importante que você tem você tem olha o que o vendedor tem de mais importante para vender é o tempo porque perder o tempo 10 minutos atrás já foi então você não pode ficar perdendo tempo à toa você tem que estar numa coisa produtiva para você dentro do seu segmento evidente então o fecho realmente é até onde você chega para você fechar o negócio uma vez eu vendia para o São José aqui o supermercado São José eu tinha 144 caixinhas de meia dúzia de um trisoronte avanço powder dry e eu disse eu vou vender esse troço para o São José entendeu aí eu peguei e comecei com o Sr. Tavares aliás está com 95 anos ele rapaz perguntei o Zé Neff ele está com 95 anos está vivo ainda mas em casa e ele sofreu mais agora que foi viúvo aí piorou mais a vida dele então na hora que eu fui argumentar com ele era aqui na rua Vinícius da Vitória número 720 que era o depósito escritório do Zé Neff perto do São Lucas ali aí quando chegou lá eu argumentei com ele falei todo aquele negócio falei Sô Tavares olha bem cada caso é um caso eu não vou ficar argumentando com o senhor aqui que o produto é assim que está assado o negócio é o seguinte eu tenho aqui 144 reais para você vender para o senhor aqui com 10% de desconto para o senhor comprar isso aqui dá uma olhadinha na frente e vê se dá esse critério de você saber o que ele era assim se você começa a querer enrolar, enrolar, enrolar entendeu ele começa porque ele era um comprador muito rigoroso é direto ao ponto então o negócio dele é aquilo ali eu ainda falei Sô Tavares não vou argumentar para vender para o senhor não não precisa isso e pof vendi para ele então você tem que fazer mas uma coisa que eu vou dizer para vocês aí uma coisa muito interessante eu vou dar essa dica para vocês de graça de graça quando vocês se sentirem mal fala para essa sua amiga quando se sentir mal sentir com a dor de cabeça sentir meio deprimido você começar a se sentir mal aquilo ali é uma oração universal a única que Jesus Cristo nos ensinou reza o Pai Nosso um não porque eu vou dizer para vocês o seguinte quando eu fui lá em Salvador da minha casa que eu moro na beira da praia lá sabe no Rio Vermelho e vou a pé fazendo andar ando oito quilômetros de volta até chegar ao Porto da Barra que é uma praia muito boa que tem lá eu não estava assim muito legal eu fui andando quatro quilômetros rezando o Pai Nosso quantos Pai Nosso que eu rezei? quantos? hein? um mais ou menos um cento e cinquenta cheguei lá inteirão tomei uma água de coco voltei sem nada porque é uma terapia que eu aprendi isso eu descobri eu descobri não li em lugar nenhum não que quando você repete o Pai Nosso uma vez não acontece nada duas vezes não acontece você vai mudando se repetindo repetindo aí você vai começar a desviar o seu pensamento de qualquer outra coisa em volta de você pra aquele momento ali a cabeça vai aliviando até a dor de cabeça passa até a dor de cabeça passa é interessante tem uma mensagem que veio à cabeça da Bíblia que ela fala o seguinte eu trago à memória aquilo que me dá esperança eu falo isso demais na época da pandemia a maioria das pessoas morreram não foi da pandemia a gente sabe disso então nós precisamos vigiar muito a nossa mente então trazer à memória aquilo que nos dá esperança é da mesma forma que ninguém vai comer algo intoxicado porque que nós vamos colocar na nossa mente algo intoxicado né então isso é muito importante né é notícias pessoas entendeu porque a palavra lançada ela tem um poder muito grande né então a nossa mente ela tem que ser blindada isso é muito importante né porque disse um pensamento gera uma ação que um um pensamento gera um sentimento que gera uma ação né então passa tudo por aqui então procurem blindar a mente de vocês trazendo à memória aquilo que dá esperança né porque que você vai trazer à memória aquilo que me dá estresse aquilo que me dá depressão aquilo que me deixa mal não faz sentido mas isso é uma disciplina é um hábito treinável é treinável isso é muito importante quando você treina isso você blinda sua mente e aí você blindou sua mente você vê a coisa de forma positiva viu a coisa de forma positiva você passa pelo desafio isso é muito importante vou dar um exemplo que ele falou do pai nosso é uma enciclopédia eu tenho muita história e eu comprei uma casa em Nova Almeida vai ter até um churrasco churrascal véspera da corrida é eu vou estar com a corrida Laurinha estou treinando todo dia e a gente tem lá um vigia de moto que ele passa com aquela sirene a noite toda que aquilo me deixava só ódio aí exatamente o que você falou cara como é que eu posso ressignificar esse barulho e eu falei cara toda vez era três ou quatro noites que eu ouvi depois de dormir eu não ouvia mais toda vez que ele passar aqui eu vou rezar o pai nosso é como se fosse uma campainha para me lembrar que eu tenho que me conectar com Deus cara depois da vigésima vez uns cinco dias eu já ficava esperando ele passar porque aquilo ali já não me perturbava mais e aquilo ali me alegrava por quê? porque repetidamente ouvindo todos os dias eu falando para mim mesmo eu comecei a ser grato pela aquela pessoa ter aquele barulhinho para mim ter a oportunidade de estar rezando coisa que eu não fazia então é tudo como você pensa e como você faz do que você pensa então faz total sentido o que ele está falando mas é importante que você limpa tem sentido e dá resultado você limpa a sua mente coisa ruim entendeu? você limpa a sua mente coisa ruim se você tiver as vezes você está com um cômodo aquilo ali porque nós somos tudo na mente a mente é que faz tudo então a gente vai mudando não é rezar uma vez e outra coisa você pode ser espírita pode ser batista pode ser adventista pode ser católico pode ser tudo é uma coisa isso aí é um negócio é uma terapia que isso aí eu aprendi isso a gente chama de chave bíblica então até você quando vai trabalhar se você tiver alguma dificuldade para vender tudo ali então vai nessa coisa porque não é não é questão de ser beato ser isso coisa não é uma questão é uma expressão boa de você fazer e de você dizer para si próprio agora não adianta fazer cinco vezes que não vai resolver você tem que ir limpando 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 tem um negócio interessante que eu estou montando treinamento com a equipe sobre guarda alta se eu queria voltar assim porque isso vale para nós na vida a gente tem muita distração na nossa vida você está ali você rapidamente você distrai você perde tempo perde resultado você daqui a pouco se relaciona com pessoas que não vão agregar e é bem interessante você ver que o que que existe aquele exército dos trezentos de onde que veio isso veio de Gideão veio da bíblia Gideão estava com medo eu preciso de um exército gigante gigante Deus falou não precisa não tem que falar não pode tira tira o último desafio foi leva o seu exército para beber água no rio uns na hora de beber água o que fizeram mergulharam no rio estava nadando dando braçada pegando sol tiveram outros que beberam água assim ó lambendo a água mas estava o que guarda alta esse foram o que trezentos Deus falou assim são com esses trezentos que você vai lutar contra o exército gigante ali ele estava fazendo o que a seleção então na nossa vida quem não está passando agora pela minha pô eu me distraí naquele momento naquele momento que eu me distraí eu perdi dinheiro eu perdi tempo né então a guarda alta o tempo e para o vendedor isso é fundamental ele se distraiu durante o dia ele perdeu o dia de venda ele perdeu o mês de venda será que quando ele olhar para trás que ele está querendo bater a meta no final está desesperado para bater a meta não foi porque ele manteve a guarda abaixo em alguns momentos durante o mês será que agora nós não estamos de guarda abaixo como a gente mantém a guarda alta o tempo inteiro isso é fundamental na vida da gente né trazendo que o nosso tempo é finito então é dá para falar muito sobre essas questões da guarda alta e a gente aprender isso é bíblico né para a nossa vida e funciona 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 na íntegra funciona que eu como corredor eu tenho dois gatilhos que mantém a guarda baixa lá na hora que funciona eu uso uma técnica vou pegar essa caneta aqui vou ensinar para a galera a mente humana ela não consegue sentir duas dores ao mesmo tempo né tanto quando tem um acidente que você arranca um braço corta o braço a adrenalina ela aumenta e você nem sente dor naquele momento e quando você está correndo 20, 30, 40 quilômetros começa a doer tudo até a alma e aí eu uso uma técnica dos dois varetinhos de churrasquinho o que eu faço eu seguro na mão e aperto porque quando eu aperto aqui essa dor aqui é maior do que a dor na panturrilha do que na perna e aí eu não fico pensando na dor porque o problema não é que eu estou trocando a dor eu só estou colocando aqui porque o meu foco vai para cá e aí eu não foco mais na dor incrivelmente começa a melhorar o sentimento mas aí tem dia que está foda porque eu estou apertando aqui e estou sentindo lá ainda e aí vai trocando sabe o que acontece eu abro um sorriso porque a mente ela não consegue saber o que é verdade e o que é mentira e aí quando eu estou sorrindo significa o que eu estou feliz e se eu estou feliz dói menos não é que não vai doer mas dói menos e se dói menos eu consigo realizar e sempre dá muito certo eu estou eu estou curioso aqui atividade de venda desse pessoal todo aqui você mas eu soube ali que você gosta do combustível aquele ali vendendo aquele negócio ali e aí o pessoal vende o que produto aqui a gente tem produto de mídia a Joy agora eles vão vender o treinamento que a gente vai fazer dias 11 e 12 de novembro para equipes e para empresários mas eles vendem também o produto do combustível então são diversos pneus para as nossas lojas serviços automotivos também a Aline a Betina estão nessa área para você entender um pouco melhor o Vande está criando uma coisa que aqui no Espírito Santo não tem São Paulo já está acontecendo mas aqui não tem tem uma dificuldade incrível para você vender qualquer coisa nesse mundo porque as pessoas não estão se dedicando mais não estão se direcionando o que ele pensou cara uma das dores de qualquer empresa é a venda mas se você tem isso treinável tem isso de uma forma bacana onde você pode entender o cliente entender qual é a comunicação dele e conseguir vender é uma coisa bacana então ele está montando e já está estruturado uma equipe de venda que você tem o seu produto a babosa do cabelo que faz o cabelo ficar mais brilhoso só que você não quer perder tempo com o seu time comercial você contrata a empresa dele ele vê se isso é viável para ele para você e toda a parte de estrutura de venda vai ser com ele então ele vai pegar todos os salões do estado do espírito santo e vai vender para você e consequentemente ele acerta um valor que as duas partes ficam felizes só isso e é legal o Vander é isso complementando é que o Vander ele faz um trabalho fantástico a gente está aqui no EnjoyCast essa é a melhor estrutura do Brasil hoje essa é a melhor estrutura é verdade já estive em diversas estruturas não só a estrutura mas a modelagem que está aqui então tudo é é de extrema qualidade não é à toa porque a gente está querendo nos conectando cada vez mais e eu acho que também o Vander e o trabalho do Enjoy Leandro está aqui vocês têm essa capacidade essa energia diferenciada de conectar as pessoas as pessoas querem estar conectado com vocês não é porque eu vou ganhar mais dinheiro não tem algo a mais tem uma proposta de valor as pessoas querem se conectar porque aquele grupo de pessoas vai agregar na vida dela então essa capacidade de aglutinar uma rede de empresários esse monte de pessoas isso é difícil isso que vocês fazem com maestria é muito difícil então para mim isso é um valor gigantesco é um diamante dentro de vocês fantástico aonde vocês vão é quase que a sombra de vocês as pessoas querem seguir entendendo isso é muito legal porque eu gosto é verdade a verdade ela tem que ser transpassar aquele dia você porque eu me conectei porque no final da palestra você compartilhou eu compartilhei ele só levantou e falou assim mas o que é mais importante aí eu fiquei só olhando aquilo ali naquele pouco aí um é Deus é isso é aquilo é isso é isso ele não o mais importante é a criança olha esse menino aqui olha aí neguinho não entendeu nada as pessoas e ele só estava lá no cantinho dele observando e eu observando ele que eu observo tudo daqui a pouco vem a lição de vida uma pancada assim maravilhosa que não tem como esquecer mais no resto da vida então essas coisas são impactantes e aí eu tive a oportunidade de estar com vocês dois e o legal estou lá conversando com ele eu queria saber todos os códigos e sabe o que aconteceu daqui a pouco o filho está lá do lado do André e eu é pai nessa aqui eu não sabia foi muito bom André sobre o que você falou aí cara sobre essa capacidade de aglutinação é é uma coisa que eu acho que sabe porque que ela acontece o vendedor ele é estigmatizado como o cara que quer levar vantagem no geral é papo de vendedor papo de vendedor então ele é estigmatizado como o cara que quer levar vantagem isso é ruim para o vendedor de uma forma geral mas de que maneira eu me posiciono e de fato acontece eu não vendo e não faço negócios eu levo oportunidades para as pessoas e cada dia cada momento que eu faço algo eu provo que isso está acontecendo e que o maior beneficiado é quem de alguma maneira me pagou para fazer alguma coisa que aquele valor que saiu da mão dela veio para mim veio mas de uma forma que foi muito compensatório e eu deixo isso muito claro porque eu não sou vendedor eu sou um gerador de oportunidades hoje à noite a gente tem um evento aqui um encontro nós vamos falar de milha e o André falou eu cancelei eu cancelei a minha agenda que era uma agenda muito importante de treino porque ele vai correr as 10 milhas garoto você vai também? vamos juntos estamos juntos e aí ele cancelou essa agenda para estar aqui quero conhecer estou curioso aí ele falou assim olha lá e eu falei cara fica tranquilo eu não faço nada se não for para ser bom para as pessoas então a responsabilidade que eu tenho dele ter feito isso de cancelar essa agenda para estar aqui é para manter o meu nome eu preciso manter ele as pessoas cientes de que tudo que eu faço é para o bem delas e eu nunca vou vender nada elas nunca vão estar preocupadas se eu estou levando vantagem de alguma coisa porque ele vai sair daqui hoje com a sensação de que ele levou uma vantagem tremenda que o investimento em retorno dele é 100 vezes 200 vezes 1000 vezes então tudo que eu falo André tem um negócio aqui para a gente conversar que é importante para você ele já vai saber porque já está carimbado já está assinado que tudo que eu faço é oportunidade para quem está perto de mim então assim para que você não fique sendo um vendedor chato cheio de papo de vendas e que é o cara que as pessoas olham e pensam que quer levar vantagem sempre você tem que olhar da ótica do cliente o que você está fazendo de bom para ele para que vale a pena o dinheiro sair do bolso dele para o seu vou perguntar uma coisa importante e você vai me responder aqui não precisa nem olhar não se você tivesse um cliente muito grande para você visitar e tivesse um pequenininho para você visitar também só que o pequenininho tem um horário exatamente marcado com o senhor e o grande pediu vem aqui mas eu preciso que você venha agora o que você dá de prioridade vai depender dos seus objetivos dependendo do que você fazer você tem os objetivos da empresa e aquilo que você vai observar que você vai precisar de resultado para você manter a empresa para você fazer aquilo ali então dependendo você tem que fazer uma avaliação do grande com as suas possibilidades que você perderia se não atendesse ali e o pequeno não é que você vai discriminar o pequeno e o grande entendeu mas eu acho que dá uma satisfação ao pequeno que você está naquele horário se você pode adiar aquele momento para você fazer para não perder a oportunidade de voltar seria importante que você não pode perder você não pode perder a chance de manter pelo menos no mínimo a entrevista o diálogo com o cliente porque a falta de quando você despreza uma oportunidade dessa você pode ter consequências que não são boas mas deixar o pequeno sem uma satisfação simplesmente não pude vir não dar uma ligada fazer um negócio para poder você dar uma satisfação a ele porque ele é importante por esse motivo eu tenho um compromisso muito importante porque vocês são grandes aqui para mim eu ficaria aqui a tarde toda feliz da vida mas eu preciso sair exatamente agora porque o compromisso da gente que a gente que eu me comprometi é tão importante quando está aqui então o Wander falou comigo que eu achei que ia ser a noite tinha vários compromissos que eu pude ligar e remarcar porque eu achei que estar aqui e acho que estar aqui é mais importante do que os compromissos então eu vou ter que ir agora porque se você chegasse atrasado no compromisso eu sei que isso é um valor muito alto não é? com certeza olha eu eu aqui hoje eu me sinto aqui remunerado não vou declarar no imposto de renda não vou fazer nada porque é isento entendeu? mas eu me sinto remunerado porque essa oportunidade de você transmitir para alguém ou para um grupo o conhecimento que você adquiriu que vai se enraizando para outros lados isso é muito bom isso é uma é uma remuneração muito alta e eu acho que seria um grande um egoísmo muito grande de quem aprendeu alguma coisa vivenciou experiências na vida e não tentar participar disso para outras pessoas eu acho que isso é um egoísmo muito grande perfeito muito grande eu acho que isso não leva a isso aí continua eu preciso sair agora vai 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 eu também eu também vou ter o copo ainda daqui a pouco acho que a gente acho que a gente vai encerrando o episódio porque é porque eu preciso não eu tenho a reunião do conselho vai lá eu fecho aqui vai lá peraí peraí dois minutos um minuto mas pelo motivo de estar aprendendo tanto de você estar compartilhando com todo amor todo carinho por você estar entregando de todo o coração suas experiências e você está falando de 1% tenho certeza que tem mais 99% para a gente morrer de rir se divertir e aprender e eu quero Silvanda me permitir mais uma vez quando você estiver por aqui a gente marcar para aprender mais que a gente dá em um joycast reconhece o valor de uma pessoa tão importante de geração de valor para a nossa comunidade para a comunidade do Estado do Espírito Santo e para o Brasil então por esse motivo a gente compartilha com você de toda emoção todo carinho esse prêmio esse troféu eu acho que é o maior vendedor do Brasil eu também acho que é o maior vendedor do Brasil o troféu do maior vendedor do Brasil é outro é muito obrigado viu muito obrigado mesmo mostra para a galera mostra para a galera aí olha lá você usa óculos? não usa? não o homem é uma águia estou lendo eu leio tudo aqui até o pequenininho aqui embaixo até o pequenininho valeu gente olha seu Marcos foi um prazer enorme estou muito feliz mesmo eu fiquei até um pouco perdido assim de tanta informação fiquei emocionado anotei bastante coisa são meus resuminhos aqui esse aqui está meio bagunçado eu entendo tudo esse hábito é bom e assim seu tempo sua história sua dedicação realmente poder compartilhar com a gente que a gente poder passar isso para frente é muito bom e a galera que está em casa curtiu André fez a ponte com o papai dele obrigado cara por ter nos apresentado sempre à disposição e por trazer ele aqui se quiser deixar um recado Andrezão Marcos para a galera que está em casa para a família fiquem à vontade tá eu simplesmente eu vou agradecer a vocês a oportunidade que vocês me deram e não vocês tiveram a oportunidade disso aqui não eu acho que eu tive mais oportunidade que vocês de poder passar uma parte daquilo que eu aprendi na vida aquilo que eu passei na vida e que melhore com isso o conhecimento de vocês a vida de vocês as atitudes de vocês eu acho que isso tudo é muito gratificante para mim eu fico muito feliz inclusive eu posso vir aqui de vez em quando se eu for convidado de preparar até alguma coisa mais para vocês aí porque eu tenho algum material assim que pode ser feito que eu já participei disso e conversar com vocês antes preparar tudo para que possa todo mundo usufruir disso aí e eu vou ficar muito mais feliz com o resultado que vocês obtiverem se ele um dia falar comigo assim olha quem assistiu aquilo ali obteve um resultado melhorou o resultado dele esse daí não tem nada melhor do que isso entendeu é uma satisfação tão grande mas tão grande tão grande vocês nem imaginam e eu considero essa uma grande oportunidade que eu estou tendo de poder estar aqui com vocês com certeza muita gente vai sentir isso aí que teve uma melhora no desempenho a gente agradece aí como sempre toda a gentileza a educação o respeito o profissionalismo aqui da equipe da EnjoyCash na liderança do Vander muito obrigado o Leandro que estava aqui agora conosco obrigado aí meu pai a gente aproveita aqui a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo então é são profissionais altamente qualificados que estão aqui e me veio aqui rapidamente né aquela mensagem do Kaizen hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje né modelo japonês é isso então todo dia a gente acorda com obrigação de ser um pouquinho melhor do que nós éramos ontem amanhã vai ser outro dia então se a gente fizer todo dia um pouquinho melhor imagina ao longo de um mês de um ano então essa é a nossa história da vida né que a gente estar aqui nós estamos aqui para excelência procurarmos ser excelente em tudo muito zeloso muito cuidadoso em tudo que nós fazemos e o vendedor não é diferente né procurar ser excelente todos nós é um princípio muito obrigado pela oportunidade estarmos aqui pra gente é uma honra estarmos nesse ambiente que as pessoas que vem pra cá são selecionados a dedo então uma grande honra obrigado obrigado a você que assistiu acompanhou até agora e tamo junto até até a próxima se você se inscrever no canal der o joinha ativar o sininho você curtiu esse conteúdo imagina o que vem pela frente e tudo que passou por aqui até hoje horas e horas e horas e horas de muito aprendizado 360 graus quando o assunto é business negócios então você quer ser um empresário de sucesso se você tá no lugar certo se você tá no enjoycast tamo junto valeu aplausos 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 tchau 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 tchau